Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais amorosa do que a gente, né? Você é amoroso assim? Ah, eu sou. De mão dada, brigando porque cadeira, quem quebrou a cadeira de casa. Ultimamente eu tinha brigado comigo mesmo, né? Você briga com você mesmo, né? Para o espelho e fala, pô, como é que você fez isso? Você precisa arranjar alguém, cara. Eu tento pegar a minha mão, mas eu não consigo. Precisa arranjar alguém. Eu tento pegar a minha mão. Lênico, o pessoal... É, cara, só não pega o Paquito, porque agora ele está namorando já. Ah, ele está namorando. Está namorando, né? O garoto já... Está me devendo sushi, que eu falei que ele estava namorando, ele falou que não, mas já há um beijo. Está me devendo sushi? Está me devendo sushi. Isso aí, isso aí é fake news. Não, sim. A aposta é verdade, mas eu não estou namorando ainda, não. Só está... Não posso comprometer, não vivo aqui, hein? É, o que você está fazendo? Ela está assistindo, hein, cara. Ela está assistindo? Não, agora não está assistindo, porque ela está trabalhando, mas... Então pensa bem, porque ela pode assistir amanhã. Ela está assistindo. Você está ou não está? Não, mas isso aí a gente está bem resolvido. Tudo que você disse será usado contra você em algum momento. É verdade, cara. Inclusive, a vez que eu tirei a camisa, está sendo usado contra mim. É, ele tirou a camisa aqui no episódio do Cariani para avaliar o físico dele. O shape. O shape. É, ele falou lá, olha, se você não mudar, aí você vai ficar nesse chassi de grilo aí. Meu Deus, Jesus. É, como o pessoal da live participa com perguntas? É isso aí, já está fixado lá no chat, tá bom? Você pode participar com perguntas, com comentário, aquele famoso jabá para ajudar a gente, né? Aproveitando aí, já vai dando like, já vai se inscrevendo, já ativa o sininho, já passa na loja e dá uma olhada nas camisetas. Camisetas aqui, né? Do Inteligência Limitada, olha só. Exatamente. O uso aqui vai ter que fazer uma especial para ele, né? O peitoral aqui, cada aqui. Vai ter que pegar umas duas. É, umas duas e embaixo daquela afinada, né? Dá uma afinadinha assim, rapaz. Agradeço demais a presença de vocês aí. Muito puta aqui, cara. Pô, vocês são amigos, vieram separados e agora juntos, né? Primeiro o Muse, depois a Roberta. Pois é. A única pessoa que conseguiu fazer isso, tá? É verdade, né? Fazer vir duas vezes. Duas vezes ao mesmo lugar. Acompanhada de Paulo Muse. E ainda aceitou fácil, né? Você viu? Porque eu sondei ela e falou, não, vamos. Cara, é que ela gosta de você. É verdade. É que ela já te assistia de antes, né? É mesmo? Ah, eu sou fã do podcast. Mas eu assistia mais de antes, que você não lembra do mundo canibal. O mundo canibal não. Eu não assistia muito canibal, confesso. Mas eu sou fã do podcast. Agora, repai, eu fiz cocô. Tipicamente, é algo que o Paulo assistia. Certeza absoluta. É quinta série, né? Imagina uma mulher assistindo. Ah, eu fiz cocô. Eu gosto de cocô. Ele assistiu. É, o outro era maconheiro. Faz certeza. Bolo de maconha. Bolhão. Olha. Tá vendo? É coisa de homem. É coisa de homem, né? Então, ele é fã há mais tempo, mas eu sou mais assídua no canal. Eu fui procurando e gravando, cara. Não, e era uma coisa difícil de obter. Você recebeu por e-mail. Ó, saiu e tirou a nova. É, antes de YouTube e tudo. É, porque eu não era nascida, provavelmente. Não. Não, a gente tem a mesma idade. Claro que eu era nascida. Óbvio que eu era nascida. O que é isso aí? O que é? Deve ser começo dos anos 2000, talvez, né? Começo dos anos 2000. Não, eu era bem nascida e crescida já. 20 anos, como mudou tudo, né, cara? Verdade, né? Todo mundo tem celular hoje em dia. Todo mundo acessa a internet rápido. Onde você tinha... Não sei se você lembra, Roberto. Você tinha que ficar deixando... Você deixava baixar, ia tomar banho, tomar café. E você lembra do BIP? Hã? Lembra do BIP? Eu tinha BIP. Você chegou a ter... Tive BIP. É, eu não tinha, porque eu não tinha necessidade. Mas era mais médico, né? Advogado, sei lá. É, na época que eu modelava. Eu usava um BIP, ele me mandava mensagenzinha com o BIP. Ligava pro número e se declarava pra uma outra pessoa que escrevia no meu BIP. Ah, você tinha que falar com outra pessoa. Eu tinha que falar com outra pessoa. Você não mandava direto? Não, você ligava pra um telefone. Você tinha que falar... Central pro Teletrim, boa tarde. Tipo, eu te amo, não sei o quê. E aí? Aí eu já mandava assim, eu te amo. Aí eu me mandava assim, ai senhor, qual é o código? Eu esquecia de falar. Tá bom, eu sei que você me ama, mas... Aí eu recebi, acho que umas cinco horas depois, chegava a mensagem no BIP e eu recebia a declaração. Se a pessoa escrevesse errado, né? Nossa. Oferta, né? Pois é, porque era alguém que traduzia ali. Que doido. E fax? Fax já foi a maior invenção da humanidade, não é? Verdade. Eu achava demais. Você colocar um negócio aqui e a pessoa... E sair lá. Em outro país receber. Nossa. E hoje é tudo tão assim, né? E a gente reclama de atraso, né? Pô, a internet tá lenta aqui, hein? Não, a gente reclama pior. A gente reclama... Não visualizou. A gente sabe que foi entregue. Mas isso criou uma ansiedade também, né? Porque antes, se você não conseguisse ligar... Se você ligasse pra minha casa, eu não tô... Você deixava recado na secreta eletrônica e eu, quando puder, eu ia te ligar. Hoje em dia, não. É tudo assim, né? Pô, não respondeu. E aí, como vai? Não sei o quê. O outro tava desesperado. Ela falou, Roberta, não me confirmou. Eu falei, relaxa, relaxa, relaxa. Não, é que ela deixa aquele negocinho desligado e eu também... E isso é a felicidade. Também. Porque se não, velho. Então, mas eu tenho uma técnica pra isso. Dá pra saber? Não, não dá pra saber, mas dá pra você incomodar a pessoa. Como? Eu escrevo assim, Roberta... Eu escrevo letra por letra. R, enter. O, enter. B, enter. Aí fica... Nossa! Cara, aí eu vou escrever, me atender. Ele faz bem pior. Eu tô atendendo na sala do lado e ele tá na sala dele. Aí eu recebo uma ligação na minha sala da recepção. Você tá brincando? Vocês estão no mesmo prédio? Não, eu estou brincando. No mesmo prédio, na sala do lado da outra. Um do lado do outro. E ele sabe que eu estou com um paciente dentro da sala. E aí toca o meu telefone, eu atendo. É a minha assistente na recepção falando... Oi, desculpa te incomodar na consulta. É que seu marido pediu pra você responder a mensagem dele imediatamente. Aí eu olho na mensagem. Eu vou fazer isso com a Lene, cara. Com a minha mulher, você tem o telefone dela também. Vou falar. Só passar aquele álice. Vou fazer isso só pra... Ela não deve estar assistindo agora, que tá arrumando a mala, que ela vai viajar amanhã. Eu vou fazer isso e ela não tá vendo ainda. Aí quando eu ignoro, ele começa... Roberta, 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 Roberta. E o paciente, se você precisar atender, pode atender. Pode ser algo urgente. É ele falando nada. Mas eu sempre sou urgente. E eu sempre tenho prioridade. Ele sempre é urgente. Aquela que fica assim, né? Oi. Esse é o Paulo. Esse é o Paulo. Não, do burrinho lá do... Burrinho, né? Já chegamos? Como que é? Já chegamos? Já chegamos? É dos burrinhos do Shrek. É ele. É ele. O pessoal da recepção já sabe. E ele vai lá e fala... Coisa séria. Vocês falaram com a Roberta? Vocês estão no mesmo prédio? Quando eu fui lá no seu consultório, então... Eu estava do lado. Na sala do lado. Cara, que legal. A sala que você entrou tem a minha sala. Você vai reto no corredor, se você ver. A última sala é a Roberta. Água Branca. Eu acho que é Água Branca ali, né? Agora eles colocaram outro nome, mas continua sendo Água Branca, né? É o Jardim das Perdizes. Você sabe que minha mulher é sua fã, né? Ela não para. Aí eu sou fã dela. Meu, é incrível. A Roberta, não sei o quê. Nossa, parece eu. Tá vendo? Você sabe que teve um moleque... E tá vendo como ela é? Ela não me manda mensagem assim. Ela nem liga na recepção. Ela ainda não é. Deixa eu quieto. Ela ainda não é. Você sabe que teve um moleque que teve... Acho que Bodybuilding Sem Treta. Ele teve a pachorra de achar podcast por podcast que eu fiz e falei... Mas a Roberta, ele achou todos os Roberta. Tem cara, uns 90 Roberta. Tem oito minutos do... Ele contou. Não, não. Ele juntou. Ele juntou todos. Roberta, 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 Roberta. Onde diz? Tem na internet? Tem. Eu quero ver isso. Oito minutos dele falando Roberta. É praticamente igual o meu WhatsApp. Ele ainda fez. Ele fez uma... Se achar, pelo amor de Deus, coloca aqui. Eu me senti no meu WhatsApp. Ele fez uma versão. Entendeu? Ah, você tem aí? Eu tenho. Ele fez uma versão pra... Ele fez uma versão pra Instagram e ele fez uma versão pra YouTube de oito minutos. Oito minutos. E são oito minutos. Sem repetir. Eu falando. Sem repetir. Nada. Lugares diferentes, em cortes diferentes, em que ele fala... Esse cara tá com tempo livre, hein? Não, e se eu tentasse ser anônima, seria impossível na minha vida, né? Eu falo, eu tento, mas... Eu falo assim, amor, não fala do meu nome. Com o Paulo Muzinho, não é? É um pouco tarde, né? Oito minutos. Que maravilha. Amor, eu vou passar pra você. Você passa pro Lênin? Passa. Passa pro Lênin. Não, dá pra tocar aqui, ó. Dá pra tocar aqui no seu celular. É. Não, então você quer escutar. Quando eu quero fazer uma coisa muito errada, eu falo, Roberta, Roberta, Roberta. E isso foi com você. Eu sou a segunda pessoa no mundo que eu gosto mais de aterrorizar. A primeira é a Roberta. Vamos, vamos, vamos. Cheguei em casa a Roberta. A Roberta, então, eu ressinto a Roberta. A Roberta falou assim, vamos ver a Juliana, né? A Roberta olhou pra mim e falou, caralho, você falou. Não, e aí chega... O cara é um gênio, né, que fez isso. Foi a primeira vez que eu levei a Roberta no campeonato de turismo. Não, o nosso podcast já passou quatro vezes aqui. Não, e a Roberta falou a história exatamente como foi. E, Roberta, eu falo pra você, eu amo você mais que tudo na minha vida. E a Roberta, que no começo... A pessoa mais inteligente é a Roberta. Ela é... Não, tem sete minutos, caras. Tá no Instagram dele, dá pra olhar lá. Cara, esse cara foi genial, cara. Os moleques, eles são... Eu não sei, o que ele passa fazendo o dia inteiro? Ele gastou... Sério, você já imaginou? Não, ele tem que assistir tudo, anotar o... Todos os podcasts... E é de cortar. E cortar. Meu Deus. Não, e aí o... O Paquito reclama de colocar um vídeo por dia no Instagram. Pois é. Esse daqui é do Instagram. Esse é mais engraçado porque é mais rápido. Olha só, quer ver? Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Roberta, Roberta, Roberta... Roberta, Roberta... Roberta, Roberta, Roberta... Roberta, Roberta, Roberta... O que é que é que é o mundo? Cara, é um minuto de Roberta, 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 Roberta... Roberta, Roberta, Roberta... Agora, o legal não é isso. O legal é que o dia inteiro eu fico fazendo isso com a Roberta. Então, eu faço... Roberta, Roberta, Roberta... Roberta, Roberta... Até ela falar comigo. Não acontece só na internet, entendeu? Acontece em casa, acontece no consultório, acontece em todos os lugares. E outro que eu gosto é amor. E amor é uma palavra que emenda. Então, eu faço amor, 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 amor... E aí, ela... E ela aparece. Você tem noção? E um dia que ele falou pra mim, eu quase desmaiei. Ele falou, amor, eu preciso falar com você. No meio do... Ele nunca, né? Ele faz essas coisas. Roberta, Roberta, eu sei que não é nada. Mas quando ele escreve, amor, eu preciso falar com você, eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. Eu tava atendendo. Eu falei, ou ele não tá bem, ou... E aí, entra a minha secretária na sala e fala assim, Roberto Paulo falou que precisa falar com você. É um negócio um pouco urgente. Então, assim que você puder... Eu falei, não, fala pra ele vir aqui agora. Daqui a pouco eu chamo o paciente. Fala pra ele vir aqui agora. Ele entrou, já tava de pé, com o coração batendo aqui, ele fez, ai, que bom poder ficar um pouquinho aqui com você. Não. Não, não, não. Eu tava quase infartada já. Meu Deus, cara, eu já estaria desesperada. Eu tava desesperada. Eu falei, meu, não faz medo. Ele tá preso entre as ferragens, né? Olha, é isso. Que maravilhoso. É isso. E o filho é assim com a mamãe? 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 Lá em casa eu tenho as duas crianças e ele falaram. São três crianças, né? É, mais ou menos. Porque eu prendo elas no quarto e aí eu fico chamando, sou eu. Também tem essa. Ele fala pras crianças. Não vejo a hora de vocês crescerem e deixarem sozinhos com ela. Qual que é a rotina de vocês? Você acorda, tem que ser uma live de manhã? A primeira coisa que eu falo é a Roberta, aí pra ver se eu tô dormindo. Amor, você tá dormindo? Não, pior, às vezes ele faz carinho forte, assim, pra ver se eu tiver dormindo eu não tô mais, né? Você tá dormindo. Olha o tamanho dessa mão, né? Então a hora que ele faz o carinho... É uma mão dessa. Imagina, Lê. Você tá dormindo e vê uma mão pesada aqui. Às vezes não é necessário carinho, porque a hora que ele passa o braço, começa a formigar. Aí eu falo, nossa, tem um negócio... Acorda. O primeiro jeito é descolar, porque eu tenho um jeito que eu gosto de dormir, que eu fico muito feliz, é que faz bem pra mim. Fica de costas pra mim. Meu Deus. A gente fica de conchinha. Lá vai, gente. Ai, pelo amor de Deus, internet. Eu gosto de segurar a mãozinha dela, assim. Você tem noção? Não tem como dormir assim. Presta atenção. Tem sim. Ela dorme, às vezes, a noite inteirinha, assim. Ela só não deixa eu passar a perna em cima dela. Aí ela reclama. O quê? Nossa! Pesa eu. Você entendeu? Tá quentinho que fala. Então, amor, eu fiz xixi na cama, porque eu tô presa, eu não consigo ir ao banheiro. E às vezes ele põe sem querer e eu começo a sentir realmente... É formigamento que dá. E eu não consigo tirar se ele dorme ali, desmaia, né? É tão gostoso que eu abraço, assim. E o cabelo dela é cheiroso e aquilo me faz ouvir pra alma, assim. E eu durmo, eu esqueço. Tadinha. E eu fico contando a respiração, fazendo exercício de meditação. Eu já recordei na meia da noite e ela parece um gatinho. Ela fica assim... Tentando respirar. Aí me dá um dó. Amor, nós estamos ao vivo. Eu tiro a perna de cima dela. Aí ela... Nossa! Mas falando da rotina... Falando da rotina... Não, mas a nossa rotina é bem sana. E é louco. Eu não sei a cama de você. A minha cama é muito grande e a gente fica num canto espremido, né? Mas isso que é gostoso, cara. Isso que é legal. Você tem espaço. Você imagina tomar na cama pra ele? Não, porque o filho fica no meio, né? Mentira, ele dorme na cama. Não, ele vai dormir na cama dele. Depois da noite? Ele acorda no meio da noite e vai pra lá. No meio da noite. E fica batendo o pé pra cá, o pé pra lá, assim. Você tem que aprender a dormir em cima dele, assim. Aí ele fica quietinho. Não. Não. Claro que não. Não faça isso. Põe pelo menos as pernas em cima das pernas dele que você vai... Aí ele fica parado, né? Ele vai começar a ficar incomodado, né? Na verdade, vai falar melhor eu dormir na cama. Por exemplo, a Duda, a gente... Não, a Duda não dormia na cama. A Duda nunca subiu na cama, mas a Clara, ela subia na cama. E a Clara... A Clara vinha a quatro horas da manhã. Ela dormia a noite inteira, mas elas sempre dormiram muito cedo. Então, sete, meia, oito horas... E subia, e ela ia do meu lado. Porque ela olhava e falava, vem, 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 vem. E às vezes ela começava a se mexer. E quando ela começava a se mexer, o que acontecia? Aí eu colocava um braço e segurava ela na marra. Aí ela dormia quieta, assim. E era gostoso, porque ela era quentinha, né? E aí a gente acordava, tranquilo. Mas, por exemplo, ela gostava de ficar junto. Se eu acordasse e ficasse ela e a Roberta, ela ia querer fazer a mesma coisa com a Roberta. Ah! Quem falou que a Roberta dormia? Não, não é. É, na verdade, assim, eu sempre acostumei as meninas a dormirem no quarto delas, na cama delas. Até porque com a rotina que a gente tem, ou a gente dorme ou a gente não tá bem. Do seguinte, pra dar conta, né? Exato. Então, sempre acostumei. E passou, assim, até, acho que quase uns dois anos e meio, a Clara nunca tinha vindo pra nossa cama. Aí uma noite, eu acho que ela teve... Gatíssima! Não, ela tava de pijama já. Não, eu vou te dar um beijo. Eu vou. Não é linda essa? Ah, meu Deus, que lindo! Falando de dormir, que ele acorda no meio da noite e vem pro meio da cama, né? Não é, filho? Vem cá, vem cá. Como falar não, né? Pra uma coisinha linda dessa. Fala sério. Olha, com esse pijama ali. O que que acontece? Que no meio da noite você acorda do seu quartinho, você vem correndo e dorme no meio da cama da gente. Por quê? Fala, porque a mamãe é minha. Pode falar. É? É porque você gosta de dormir com o papai e com a mamãe? Só com a mamãe. É. Ah! Fala oi pro pessoal e vai pra lá. Fala oi, tchau. Fala oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. Ô, meu Deus, que lindo. Ai. Ai, eu falei pra ele, falei, ó, não põe ela pra dormir na cama, porque a Duda a gente nunca colocou. E ela também nunca acordou. A Duda dorme nem uma pedra. A Clarinha acorda no mesmo horário dele. O Paulo, quatro e meia, cinco horas da manhã, dá um ciricutico que ele tá acordado. E a Clara puxou essa mesma sensação. É mesmo? Quatro e meia, cinco horas, a Clara tá acordada de final de semana, às vezes. Ela fala que ela gosta de ver o sol nascer. E aí eu falei, não põe ela na cama, porque óbvio que é mais legal. Não tem comparação, né? Você tá na cama. Aí teve uma noite que ela veio e quando ela vinha pra mim, eu pegava na mão dela e levava ela pra cama. Ela foi na dele. Ele fez, vem com o papai. Pois, ali ela descobriu a mina de outro. É só eu ir pro outro lado que eu tenho o papai, né? E ele adorava dormir abraçado. Aí agora que ela cresceu, que ela também não consegue suportar o tamanho da perna, sou eu que fico formigando mesmo à noite. É comigo. A gente tava nessa discussão de, putz, chato, né? Ele vinha aqui dormir. Aí eu falei pra Mari, vai ter um tempo que a gente quer que ele vai ficar junto e ele já não vai querer. Então aproveita ainda. E se ele dorme na cama dele e depois no comecinho da manhã que ele vem, é aquela curtição de... Agora ele tá aprendendo a fazer xixi no meio da noite, né? Não fazer mais na cama, né? Então ele sempre acorda, vai no banheiro e aí vem pra cá. Ele vai adorar assistir isso daqui 20 anos. É. Nossa, ele vai adorar. Ei, filhão! Ele vai. Lindo. Então, e da rotina? Então você acorda 4, 5 horas da manhã? Hoje não mais. Eu tenho mudado a minha vida, tô acordando bem mais tarde, eu acordo na casa das 6, assim. Bem mais tarde do que 5, você pode perceber. 6 horas, né? Não, quando a gente... Bem mais tarde, Mari. Não, quando a gente começou a morar junto... Mas com despertador ou é natural? Não, ele desperta não. Então, eu ponho despertador pra saber que eu tenho que levantar, porque eu tenho muita dificuldade de sono. E às vezes eu desperto no meio da noite, pra mim é dia. Ah. E aí eu tenho que... Eu passei muito tempo acordando muito cedo. Quando a gente foi morar junto a primeira vez, eu cheguei a acordar 3,50. Não, a gente só morou junto de uma vez. Não. Primeiro apartamento. Ah, tá. É que eu conto as vidas da gente. Onde ele morou depois, né? É, verdade. Que eu saiba, ele nunca foi morar em outro lugar depois. É que a gente tava vindo pra cá, eu perguntei, amor, quantas casas a gente já morou? Verdade. Você tem noção? As trantes já mudaram bastante? Não. Não, 3 vezes. Ah, 3 vezes. É. Não, e assim, a nossa vida mudava, e é engraçado que a gente mudava de casa. É. Né? Mudava... A rotina. A rotina, culturalmente. Então, por exemplo, eu terminei minha residência e a especialização da residência, a gente mudou do apartamento que a gente tava. Aí, eu terminei toda a minha formação, e o que mais? O que eu fiz também, amor? Eu não lembro. E aí, a gente mudou do apartamento que a gente tinha mudado pra morar nesse. Não, quando a Clarinha nasceu, a gente... Você morou... A gente morou no mesmo lugar durante toda a sua residência e a sua especialização. Aí, quando a Clarinha nasceu, a gente mudou pra um outro apartamento. Isso. E aí, quando a gente mudou, ampliou o consultório, a gente mudou pro apartamento que a gente tá hoje. Sempre um fato junto com... Que carrega a casa. Mas é por isso que vocês mudam, ou é coincidência só? Deve ser, né? Começou com uma coincidência. Dessa última vez foi planejado. A gente queria morar perto do trabalho pra poder ter mais tempo com as crianças, né? Que hoje não são mais tão crianças. Não, a Clarinha, a gente mudou justamente pra ela caber na casa, amor. Pra ela caber na casa. Não, não. Uma criança. Não que ela seja gigante, mas... É, a gente mudou porque a gente aumentou a família e mudou, mas eu digo assim... É, as suas quatro. É, a minha filha. Mas morar perto do trabalho é bom. Nossa, e a gente nunca morou, né? Ninguém mora mais perto do trabalho do que eu. Eu atravesso... É verdade. Eu tenho medo do elevador. Você mora mais perto do que eu. Eu já quis falar isso pra Roberta, que eu queria fazer isso. Não, ele queria fazer o consultório em casa. Eu falei, não vai ter como. Nossa, já pensou? Sim. Não tem como. Mas em Marília, deixa eu... No interior, acho que talvez... No interior dá. Cara, eu cresci vendo o que o pessoal chamava médico de placa. É verdade. Era a casa dele. Era aquela casa gigantesca. E a pessoa entrava e a parte da frente da casa era o doutor... Tem muito terapêutico. É, doutor, perdão. Simão Bolívar, médico de doença de crianças e senhoras, por exemplo. E a pessoa... Senhoras. Senhoras, né? Eu achava aquilo muito legal. E porque assim... Você tá de prontidão. No final das contas, né? Era o WhatsApp da época. Ele queria montar nossa casa em prontidão pro consultório. Você percebe? Eu pensou que aí, pra mim, era a coisa mais legal do mundo. Eu ia gastar zero segundos pra chegar no trabalho. Isso é muito legal. Eu ia tomar café já no trabalho. Já abriu uma porta, atravessou. Porque tudo é tempo, né? Se você começa a ver. Não, é, cara. Quando eu morava em São Bernardo e trabalhava aqui em São Paulo, meu Deus. Era uma hora pra ir, uma hora pra voltar e você perde muito tempo, né? O Lênin mora longe. É uma viajizinha de uma hora e meia. Brother, São Paulo tudo é longe. É impressionante. Eu demorava uma hora e meia pra chegar no trabalho. Ele tá na zona leste e o Paquito... Eu tô em Pirituba. Quanto tempo daqui? De carro? De carro dá meia hora. Só? Quer dizer, meia hora e quarenta minutos. Depende do trânsito. Mas quando eu vejo... Meia hora, duas horas. Depende do trânsito, três horas e meia. Depende do trânsito. Com trânsito, três horas e meia. Na volta eu chego em casa menos de vinte minutos, porque não tem trânsito. Pra vir pra cá é pelo menos uma hora. É embaçado. Mas aí quando eu venho de trem, é duas horas e meia. Caramba, duas horas e meia de trem. Você vê, você mora alguma coisa entre meia hora e duas horas e meia de trem. É. Mas é por isso que ele acordava tão cedo também. Entre Campinas e, sei lá, Ribeirão Preto. Você pode morar em Ribeirão Preto. Pra Campinas sem trânsito, é uma hora e meia, não é? Uma hora e dez. Uma hora e dez. Eu trabalhei em Campinas. Durante um tempo eu fiz bate e volta em Campinas. Nossa. Quando eu peguei a gerência de operações. E de trem na Zona Leste demora mais do que pra Campinas? Eu demorava menos pra ir pra Campinas. Saí da minha casa e ir pra Campinas do que saí da minha casa e até o final da Marginal Pinheiros. Eu chegava mais rápido. Eu fiz a especialização da minha residência na PUC Campinas. Que na época, serviço do professor Carlos Matos. Traumatologia esportiva e artroscopia. E toda quarta-feira eu tinha cirurgia com Carlos Matos. E eu saía de casa mais ou menos umas cinco da manhã. É que eu ia de moto também, né? É. Até eu não deixar mais ele levar. Porque eu morria de medo dele dormir na moto. Porque não dormia. Aí seis horas da manhã eu tava na frente do hospital. Tranquilamente. Chegava e, cara, foi uma... É que a gente não conta isso como dificuldade, né? Não. Porque é aquilo que você tem que fazer. O que você tem que fazer é o que você faz. Mas quando a gente morou na nossa segunda casa, tinha dia de, por exemplo, eu consegui fazer todas as coisas, eu acordava três e cinquenta, saia quatro e meia. Por quê? Porque se eu saísse, por exemplo, quatro e quarenta, já dava diferença no treino. Se eu saísse cinco horas, eu não chegava pra treinar. Por quê? Eu passava na casa de um dos melhores amigos meus, um irmão meu, que é o Ziad Mourad, o Rogério de Moraes. Eu passava na casa do Ziad. Acordava ele dez pra cinco. A gente ia treinar na companhia do Shopping Morumbi, que abria cinco. Ele me treinava das cinco às seis. Às seis eu já saía voando pro consultório. A Roberta, ela tinha construído o consultório com banheiro, com chuveiro. Pra ele. Porque aí eu tomava banho já no consultório. Sete horas da manhã eu tava atendendo. E eu atendi até dez horas. Sim. Tranquilamente, de segunda a sexta. Das sete às dez. E era isso. A vida era isso. Então, já foi isso. E aí, como a gente chegou nessa história? Eu mudei minha vida pra acordar mais tarde, porque eu senti que eu envelheci muito nos últimos quatro, cinco anos. Eu senti que pesou. Não dormir, né? É bem prejudicial. Geneticamente, é isso mesmo? Não sei se é geneticamente a palavra. Metabolicamente. Metabolicamente, essa restrição de sono é muito perigosa. Muito perigosa. Te envelhece, é como se... Te adoece, na verdade. Traz risco cardiovascular. Traz risco de rebaixamento de tiroides. Tem uma série de questões envolvidas, que é igual um trabalhador noturno, né? Que faz o ciclo circadiano invertido. E ele chegou a um ponto, assim, de estar sete, oito anos, dormindo quatro horas e meia, cinco horas e meia por noite. Eu falei pra ele, não tem como ele aguentar por muito tempo. Quando a gente é jovem, a gente faz. Aguenta, né? Não que você não seja jovem, meu amor. Você será eternamente jovem, deixa isso claro. Mas, assim, com o tempo, né? Fica mais difícil. Foi ficando muito insustentável. E aí, até a mudança que a gente fez de estar próximo do consultório foi por conta disso. Ele poder dormir um pouco mais e treinar um pouco mais tarde, treinar próximo da... E eu tentei pra fazer as minhas coisas devagar, porque eu cheguei num ponto, Rô, que eu perdi o tesão de fazer as coisas. Pra mim era trabalho, eu tava com estresse por aqui, eu ficava engolindo refluxo de nervoso, de nervoso, de fazer as coisas, porque eu não conseguia. Imagina, treinar pra mim é a minha meditação. Quando eu tô fazendo força, eu faço tanta força que eu não consigo pensar em nada. Então, realmente, eu zero o que tá na minha cabeça naquele momento. E como é uma coisa extremamente desgastante, o meu dia já começa pesado. Então, o que vem depois, vem fácil. Entendi. Né? Agora, o que me motivou também isso, eu, de repente, eu tive que me confrontar com o efeito dessa falta de sono crônico. Eu levei a Roberta pra jantar. E, cara, acho que foi a coisa que eu mais assustei na minha vida. Eu tava todo feliz, né? Porque eu tava levando a Clara e a Beta pra jantar. A Duda queria ficar em casa. Eu não lembro, acho que ela tinha compromisso. Tinha a jantar com os amigos. Algum compromisso dela, é. E aí, ela não quis ir com a gente. Aí, falei, ah, tudo bem. E eu fui levar a Beta a jantar num restaurante que é um restaurante da minha infância. Né? Que é o Lelis, que fica lá na Campinas. Aí, eu tava descendo a Joaquim Jane de Lima. E, cara, eu tive um flash. Eu tive um já me vi. Né? Deja vi, sabe o que é? É. Já me vi? Não. O já me vi é o contrário do... Eu achei que você tinha errado. Não vou corrigir, né? Então, o já me vi é o contrário do déjà vi. Déjà vi é o já visto. É. O já me vi é jamais visto. Eles são erros de configuração do que a posição da memória. A memória, ela acontece de forma cronológica e progressiva. O que é o déjà vi? É o já vi. É uma coisa que se colocou à frente, mas que no seu hipocampo você colocou atrás. Então, nossa, eu já estive aqui. O já me vi é o contrário. Você apaga uma memória recente. Você fala, onde eu tô? E eu tava descendo a joaquinha. E aí, eu comecei a achar engraçado. Por quê? Porque eu tava dirigindo o carro e eu falei assim, nossa, que legal. Eu comecei a analisar. Eu tive um erro de encadeamento da memória. Meu hipocampo deve estar fraco. Eu acho que eu tô cansado, né? E até aí, tudo bem. Aí, eu vou te falar aquilo que eu lembro, porque realmente, minha memória, aquela noite queimou. Eu lembro que a gente desceu do carro, eu sentei na mesa e eu fiz o pedido. E eu chamei o garçom e eu fiz o pedido de novo. E a Roberta olhou e falou assim, você já fez o pedido. O quê? Sim. Vilela, eu segurei na mesa aqui, assim, e eu senti o meu coração. Eu não tinha feito... Pra mim, eu nem tava ali. Eu acordei e eu tava ali e eu chamei o garçom e fiz o pedido como se nada tivesse acontecido. Que doido. E quando eu coloquei a mão na mesa, assim, e ela falou pra mim que eu tinha feito o pedido, eu não duvido da minha mulher, nada. Eu entendi que tinha alguma coisa muito errada. Teria porquê também, né? Eu brincava com isso. Meu coração, ele disparou, veio no pescoço. Eu falei assim, meu, tá acontecendo uma coisa muito séria. E aí eu senti um raio na minha cabeça que foi até a minha mão. Falei, pronto. Ou tô tendo um AVC, ou tô tendo um HSA, uma hemorragia subaracnoide. Esse é o mal de ser médico. Você já começa a pensar no fim do processo e na pior coisa. E aí eu falei assim, cara, se eu tô tendo um HSA, um AVC, eu sei lá, eu tenho pra viver o quê? Cinco minutos, dez minutos? Eu lembro que eu olhei pra Roberto e falei assim, me tira daqui agora, me leva pro hospital. A gente saiu, foi pro Sírio e eu ficava tentando de qualquer jeito, eu não tinha lucidez. Eu não tinha, minha memória, ela ligava, desligava, ligava, desligava. Era como se eu fosse, sem sacanagem, sabe a Dori procurando o Nemo? É como se eu estivesse ali, eu tinha dez segundos de memória. E aí ela recetava e aí... E eu não sabia onde eu tava e o que que tava acontecendo. E pra você, você... Não, eu entrei no carro e dirigi, em três minutos eu tava no sírio. E eu ficava imaginando... E tentando acalmar a Clara, porque a Clara entrou em desespero, porque ela nunca viu o pai em uma situação. Eu passava mal, imagina. Ela nunca viu. E aí foi bem complexo. E no Sírio eu cheguei, né, falei, olha, eu sou médico da casa, eu tô... Acho que eu tô tendo um AVC, eu preciso que você me chame o pessoal da urgência da neurologia. Cheguei, o neurologista Alexandre, né? Uma graça. Me atendeu na hora. E eu olhei pra ele e falei, Alexandre, ó, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô morrendo de medo de tá tendo um AVC ou de tá tendo um... Ou ser uma manifestação de um tumor. Que eram as coisas que me assustavam. Ou uma coisa que fosse acabar a minha vida ali nos próximos minutos e eu não ter tempo de falar nada pra minha família. E eu vi a Roberta e a Clara parada ali. E a outra coisa, cara, você tem um tumor cerebral que te coloca nessa situação indefinidamente. E aí? E minha família? Poderia ser um tumor também? É um sintoma neurológico. O Paulo, ele tentou ir buscando todos... E também assustado do jeito que ele tava. Ele foi buscando todos os sintomas neurológicos que poderiam... E a gente procura numa sequência, né? Uma sequência que eu ensino os alunos meus, né? Que é o Midnight. M, metabólico, I, infeccioso, D, degenerativo, N, neoplásico, I, de novo, de inflamatório e o T, de traumático. Aí você adiciona vascular no final e neurológico. Então a gente sempre segue essa regrinha mnemônica, Midnight. E aí eu sentei com o Alexandre e falei... Alexandre, eu tô tentando pensar, tá muito difícil. Eu não sei se... Eu vou te falar a verdade. Eu tô com medo de ser um AVC e a coisa tá desagregando. E eu tô com medo de ser um tumor. Aí ele pegou, me examinou, passou toda a propedeutica. Você sabe que eu tô fazendo isso, eu tô fazendo isso por causa disso. Com muita calma, me acalmou. E aí chegou a hora de fazer a tomografia, né? E aí eu falei, cara, é agora a hora da verdade. Agora vai aparecer. E ele falou pra mim, você não tem AVC. Isso daí não é AVC. Isso daí fica descansado. Mas a gente vai ter que fazer uma tomografia. Eu mal lembro da tomografia. Eu lembro de estar indo e com medo. Mas eles deram uma medicação pra você acalmar. Porque ele tava muito ansioso. Deve ser, deve ser isso. Cara, e eu tava... Porque assim, eu me dividia entre o que tava acontecendo comigo e a resposta que eu tinha que dar pra minha família. E, cara, é... Sei lá, se você... Imagina que você tá à seguinte situação. Você tem cinco minutos pra viver. O que você vai falar pra tua filha de 10 anos que tá olhando você do cantor da sala? A gente papo leve pra falar de rotina, não? A gente entra lá no lugar. É... Mas é difícil. Eu tô me colocando na situação. Porque a gente... A gente acha que a vida das... Tem cinco minutos. Chama o Noah e a Mari. O que eu vou falar? Exato. E aí? Eu tenho que passar algum ensinamento? Eu tenho que só me despedir? Tem que me despedir? Tem que... O que eu faço? Nossa. Então, minha ansiedade explodia. Porque eu queria saber o que tá acontecendo. Eu tava me fazendo... Tentando fazer um diagnóstico ali. O que que tava na sua cabeça? Tipo, chama elas aqui. Ele não conseguia... Mas ele não conseguia juntar. Só passava as ideias e não... Exatamente. Porque eu não conseguia concatenar e tornar numa ação. Entendi. Então, eu pensava essas coisas e tentava transformar aquilo numa coisa. Bom, fiz a CT. Limpa. Nada. Aí o Alexandre vira pra mim e fala... Paulo, não é metabólico, não é infeccioso, não é traumático, não é neoplásico. Me conta dessa semana. Como é que foi seu sono? Aí eu parei e falei... E aí ele tinha me dado uma medicação mais forte. Aí começou a parar de fazer os... Eu sabia que podia ser tão grave o sono causar esse tipo de coisa. Eu não imaginava. Isso é importantíssimo pra reparação de memória. Esse tipo de coisa? Sim. E assim, de apagar... Nossa. Não, e eu sou o cara que... Pô, na época da residência, a Roberta viveu comigo isso. Eu dava quatro plantões por semana. Às vezes eu dormia três noites. Por isso que você não levou isso em conta, né? Nem contei. Eu falei, pô, eu dava quatro plantões por semana. Você acha que é sono? Eu dormia três vezes por semana? Isso daí pra mim é tranquilo. Mas não dá pra levar isso por muito tempo, né? Por isso que a residência tem um fim. Ela tem um prazo pra acabar. Pois é, eu vivi na residência. Senão ninguém aguenta. Não sobra médico pra cuidar das pessoas, né? E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei... Aí eu falei assim, Alexandre, eu dormi duas horas por noite. E essa última noite eu não consegui dormir. Eu fiquei trabalhando. E aí, quando deu sete horas da noite, eu peguei minhas meninas e fui levá-las pra jantar. Ele falou, Paulo, você poderia ter morrido. Só isso que podia ter acontecido. O que que poderia? Se eu tivesse estar dirigindo o carro, você podia sofrer um acidente. Você podia causar um acidente, né? E aí, ele me medicou e ele falou assim, essa noite você vai dormir. E eu lembro que a Roberta me levou pra casa e a sensação, cara, de você... Eu não sentia sono nesse caminho, indo pro restaurante? Não deu aquele sono profundo? Não, não tinha. Eu acho que eu nunca tive essa resposta de ter o sono, sabe? Pra mim é uma coisa complicada, porque meu pai tem problema de sono, meu avô tinha problema de sono. E parece que eu herdei deles. E eu realmente não me cuidei, né? Mesmo quando você faz muito exercício, tá muito cansado? O exercício me ajuda no sono. Ah, tá. Mas o que que tava acontecendo? Eu tava dormindo tão pouco, meu exercício tava fraco. Ou seja, eu não atingi um limiar que esse sono, ele pudesse fazer alguma coisa. E aí a Roberta... É aquela... Aquela magnanimidade da pessoa que tá com você, de fato, né? Ela veio, pôs a clarinha no meu colo, ela tava todo monitorado, viu pra todo lado. Já no quarto ainda? Pra acalmar a Clara. Não, eu só fiquei no pronto-socorro. Não deu tempo. Eu tive alta do pronto-socorro. A Roberta quis me tirar de lá e me levar pra casa, que foi a melhor coisa. Eu tava com dois problemas. Ele naquela situação achando que ele ia morrer e a Clara achando que ele ia morrer. Porra. E eu tava, sabe? E eu com medo de qualquer coisa dessas acontecer, né? E ela te fazendo perguntas, né? Exato. E aí quando eu fui conversar com o médico, eu pus ela deitada nele e eu fui conversar com o médico. Falei, ele tem alguma coisa grave? Ele tem que ficar no hospital? Aí ele falou, não. Ele provavelmente, ele tá num burnout absurdo. Ele teve uma crise de ausência, né? Ele teve um lapso de memória e ele precisa descansar. Aí eu falei, então eu preciso tirar ele daqui. Quanto antes. Ele tá medicado? Ele falou, tá medicado. Eu falei, me dá todos os exames que eu tenho que fazer pra investigar tudo que possa ser ou que não pode ser visto aqui nesse primeiro momento, né? O médico foi incrível que recebeu a gente lá. Ele deu todos esses exames. E aí eu falei, eu falei, o papai tá indo pra casa com a gente, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Fui acalmando ele porque ele não acreditava que tava tudo bem. Imagina depois de sentir todas essas... É. Por mais que um médico dissesse pra ele, você não tem nada no cérebro, você não teve um AVC. No início do caminho, deu alguma coisa. Exato. Ele não relaxava. A gente voltou no carro, eu já tava mais calmo. A Roberta, ela tem um... Ela sabe que ela tem um tom de voz, ela tem... Ela sabe o que ela recobra numa hora de estresse dessa. Aí eu lembro que a gente chegou no quarto, eu deitei na cama, ela deitou no pé da cama e eu olhei pra ela assim e eu falei assim, eu acho que eu vou dormir. E assim, é uma sensação muito maluca porque como você não tem memória, a memória ela não consolida, você não sabe de passagem de tempo, você perde completamente a noção. Pra mim, foram horas e era o que? Nove e meia da noite? Nove e meia da noite. Tudo isso aconteceu em uma hora. Isso aconteceu em uma hora. Pra mim, foram horas e horas. De madrugada, eles estavam voltando, então isso foi muito rápido. Não, tudo isso aconteceu em uma hora. Uma hora. Uma hora. E pra mim, foram horas e horas. Pra mim, foi a noite inteira. Aí eu acordei no outro dia, sete da manhã, parecia um murrá, sabe? Nossa, o que aconteceu? Renasceu. E aí, pra tirar toda essa imagem ruim, tudo isso que ficou, aí eu peguei, a gente foi, nós quatro, peguei a Duda e a gente foi almoçar no restaurante pra tirar esse mal-estar. Tanto das meninas, né? Meninas. Roberta Duda e Clara, né? Quanto o meu também, pra falar, não, tá tudo bem. E aí, isso daí culminou naquilo que é a minha programação com a Roberta, que ela falou, cara, você vai dormir, a gente vai... Porque eu falava sobre isso, Vilela, por muito tempo. O Paulo, não é que ele tava fazendo isso, nesse momento já, existia um momento da residência, que era por necessidade, né? É. Criando ali a profissão, batalhando pela profissão, mas chegou num momento que aquilo virou algo mecânico. Se alguém pedisse pra encaixar, encaixa. Tem mais um paciente, então pode colocar. E ele foi perdendo, ele não falava nenhum não. E ele foi perdendo a mão do quanto o não pro outro é importante, pra ser um sim pra mim, pra eu dormir, pra eu comer, e ele atendia assim 12 horas dentro do consultório, como se ele estivesse num plantão da residência, sabe? Que você pega ali 12 horas e vai. E eu falei, Só que o nosso trabalho gera um backlog, né? É, gera um backlog. Você tem que trabalhar depois que o trabalho acaba. O paciente vai embora, é aí que o trabalho começa. Exato. Porque você tem muita coisa administrativa pra fazer, você vai responder outros pacientes que passaram no dia anterior, você vai dar retorno de exames, enfim. E ele começou a entrar nesse espiral, e eu falei, não tem como você viver assim. Aí acaba virando uma rotina isso, né? Exato. Não havia mais uma necessidade financeira dele viver assim. Eu falei, Você não precisa fazer isso. E ele falava, Eu não consigo, eu não sei como tirar a mão. E aí eu falei, Depois desse dia, eu falei, Você entendeu que não adianta nada trabalhar tanto. Ou, né, fazer tanto. Se você não puder fazer isso por muito tempo. É verdade. Se for algo que você faz de uma forma concentrada, aguda, em pico, mas que vai acabar rápido, porque ninguém aguenta, ninguém sustenta esse tipo de rotina. E mais, né? Você acaba perdendo as coisas pelas quais você trabalhou pra ter. Você não conseguiu aproveitar. A construção da sua família, o passeio com a sua família. E aí eu falei pra ele, Eu falei, Você precisa fazer isso. Você precisa tirar um pouco o pé do freio. Você vai continuar fazendo tudo o que você gosta, você vai continuar atendendo, você vai continuar. Mas você precisa reduzir cargas de trabalho, né? Administrar, Eu consigo administrar muita coisa pra ele, né? Do consultório, Tirar da responsabilidade dele, muito tempo administrativo e burocrático. Ele não precisa fazer nada disso. Mas era difícil, porque eu falava assim, Não, então eu vou fazer isso pra você. Ele punha outro paciente. Então eu vou fazer, Ele punha outro paciente. E aquilo não tinha fim. Porque eu não conseguia falar não. E aí a Roberta sentou comigo e nesse momento, ela falou pra mim, Cada sim pra outra pessoa ou não pra mim? Pra mim, pra Clara, pra Duda, pra ele. Isso faz diferença, você colocar nessa perspectiva, né? Aí você fala, Eu não tinha pensado nesse aspecto, né? Porque na teoria você tá fazendo pra todo mundo. Eu tô fazendo isso pra ter mais dinheiro, pra construir não sei o quê. E aí quando a pessoa fala, Não, não. É o contrário. Você tá tirando. Porque o mais valioso é o tempo. Nosso, hoje em dia. Tem nada mais valioso. E a vida. A gente tem que trabalhar pra poder viver e não viver para só trabalhar. E isso é muito difícil, porque a gente ama o que a gente faz. Então é difícil também, porque a gente não tá ali. Nossa, que sacrifício. A gente tá aqui trabalhando. A gente ama o que a gente faz. Só que a gente tem que dosar, porque o corpo tem necessidades fisiológicas, né? O tempo de sono, o tempo de treino. E como o treino pra ele era essencial, até pra ele aguentar o dia, então ele tirava do sono. Entendi. Ele não abria a mão do treino, mas abria a mão do treino. Porque o treino eu dava uma compensada. Ele me entregava uma quantidade de noradrenalina, de endorfina, que me fazia suportar. Só que aí ele já não é mais um treino pra desempenho. Ele é um treino pra sustentar a minha cabeça só. O meu físico, ele tava... Eu tava perdendo força, eu tava me machucando, eu tava tendo lesão, lesão atrás de lesão. Pô, eu nunca tive tanta lesão assim. É o corpo dando... Mostrando sintoma que você tá numa situação muito ruim. E eu reavaliei toda a minha vida em um episódio. Falei, deu. Me arrependo de não ter feito isso antes. Perdão. Não. Mas... Mas isso foi quanto tempo dessa vida? Meses ou anos? Faz um ano. Faz um ano que... Não, não. Quanto tempo você ficou nessa... Dez anos. Dez anos. Dez anos. Isso é muito tempo. É muito tempo. É, porque foram quatro anos de residência, e aí mais seis anos que ele não tirava a mão. Dez anos. E ele falava assim, o que você quer de aniversário? O que você quer de Natal? O que você quer de Dia dos Namorados? O que você quer de casamento? Eu falava, eu quero você jantando com a gente. Tá vendo? Faz dez anos que eu falo só isso. Eu não quero nada, não preciso de nada. Eu quero você jantando com a gente. E assim, eu sabia que ia ser assim. Sempre soube. Porque eu sabia o quanto ele amava trabalhar. Eu sei como é a vida de um médico. Eu sei que ele tá o tempo inteiro à disposição dos pacientes. Que o telefone vai tocar e ele vai atender. E eu sempre... Eu lido com isso de uma forma... Eu nunca liguei pro meu marido durante o expediente de trabalho dele. A gente tava aqui brincando da Roberta, Roberta, Roberta. Mas quantas vezes na vida eu nunca liguei. Nunca me chamou. Eu nunca chamei. Eu não faço. Eu sei que esse é o dom dele, a missão dele, a paixão dele sempre foi o sonho. E ele tem que exercer. Mas ele tem que exercer da melhor forma possível, com a maior intensidade possível. Até que isso não tire dele a própria vida. E é muito difícil pra quem cuida dos outros, achar esse ponto. Achar esse momento de falar, opa, peraí, aí não dá. E aí eu comecei a trazer pra ele. Eu falei, não adianta a gente encaixar todo mundo que quer passar com a gente, de repente, no consultório, se a gente não conseguir fazer isso com qualidade. Se a gente não estiver lá por inteiro, se a gente não estiver bem, se a gente não for feliz. Quando você tá feliz, você acorda, você faz as coisas mais, de uma forma melhor, mais feliz. E ele começou a perder a mão ali do até que ponto eu realmente estou me prejudicando. E o Paulo, ele é muito forte. No sentido de resiliente. Então ele falava, não, tá horrível. Eu não tô dormindo. Eu não tenho mais memória. Mas eu consigo mais um dia? Eu consigo atender mais um dia? Uma semana? E ele vai esticando esse chiclete. Até o chiclete realmente estourar. E aí, quando isso aconteceu, foi que ele... Eu falei, você percebe como não dá pra você fazer isso com você? Pra cuidar dos outros, você tem que estar bem. Mas você chegou a dormir quantas horas por dia? Ele chegou a não dormir. O quê? Ele chegou assim, a passar, bater uma hora de sono e sair. Aí já acorda, treina, faz tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Quem conta uma história dessa é o Eduardo Correia, né? Uma vez ele veio pra São Paulo pra gente operar ele. Sim. E a gente operou, né? E eu levei ele pra casa. Porque a gente é amigo mais de 10 anos já, né amor? E eu levei ele pra casa pra gente cuidar dele lá. Eu nunca cozinhei tanto na minha vida. Né, Edu? Ele come a cada duas horas, né? Eu cozinhei o dia inteiro pra aquele homem, não tinha fim. E aí, ele contou essa história até recentemente, né? Que engraçado. Eu nem imaginei que ele fosse perceber, né? Porque ele fala que ele foi sentar na sala, né? Que ele foi descansar um pouco. E eu sentei com ele e comecei a trabalhar na mesa. E aí ele fala... Eu perguntei o que ele tava fazendo, o que eu tava fazendo, né? E ele falou... E eu respondi pra ele. Ah, eu tô montando uma aula. Eu tenho que dar uma aula amanhã. Aí ele fala que ele acordou de madrugada, olhou, tava sentado lá. E que quando ele acordou de manhã, eu já tinha saído, tomado banho e ido dar aula. Porque não era só o consultório. O Paulo, ele não falava não pra nada. Então, as pessoas falavam... Pô, você não quer abrir nosso curso? Falei, vou, claro. Você não quer dar uma aula aqui? Porque os alunos... Vou, eu vou. E ele dizia todos os sims, né? E é louvável. Óbvio, ele quer, de certa forma, devolver o carinho que as pessoas têm por ele. Mas, ele tem que estar vivo pra continuar fazendo isso. Então, a dose é muito importante. Aí, chegou nesse momento que... E não foi... Foi uma decisão dele mesmo. Na hora que ele assustou, ele falou... É... Eu tô fazendo algo muito errado. E é muito difícil isso na área da saúde, porque a gente fala isso pro nosso paciente. Como que você quer, Caio? Ainda fala, às vezes, com toda autoridade do mundo. Como que você quer ganhar massa se você não tá dormindo direito? Aí, eu comecei a replicar essas frases pra ele. Eu falei, como você quer ganhar massa se você não tá dormindo direito? Como você quer ter performance se você não tá dormindo direito, né? E aí, ele falou, não. Então, a gente vai mudar isso aí. Então, hoje, a rotina dele é bem mais tranquila. Ele acorda entre seis e sete. Ele treina tranquilo. Ele não precisa mais sair correndo. Então, a gente colocou... Ele nunca sai cedo do consultório. Eu já tô acostumada. Isso não vai acontecer nunca. Então, mas vamos lá. Acordo às seis. Se treina... Aí, eu acordo às seis. Sete horas, eu abro a live, o BNTC. Às oito, eu paro de responder perguntas. Desço pra fazer musculação. Eu faço musculação mais ou menos uma hora e meia. Então, eu subo mais ou menos umas nove e meia. Aí, eu como alguma coisa. Que, normalmente, é a dona Helena terminando de fazer o almoço. Eu como almoço de manhã. Ele almoça às nove e meia. Ele almoça o almoço das crianças pra testar, pra testar gostoso. Nossa, tá uma delícia. Cara, feijão quentinho às nove e meia da manhã. Com arroz e bife. Ele adora comida. Maravilhoso. Mas o cara já tá desde às seis. Acordar, treinou pra caramba. É o nosso duas horas da tarde. Exato. Aí, onze horas, eu vou... Tomo banho, me troco, vou pro consultório. Onze horas, eu começo a atender o primeiro paciente. Eu termino de atender o último paciente umas oito. E aí, é que às vezes tem alguma coisa que me prende no consultório. Uma mensagem no paciente, alguma coisa assim. Todo dia. Às vezes, é todo dia. Às vezes, ele consegue sair assim que acaba o paciente. Mas, normalmente, ou ele tá montando uma aula, ou ele tá dando uma aula. O que, tudo bem. Mas, pelo menos, ele já dormiu. Ele já fez, pelo menos, quatro refeições. Ele já tá... Você almoça, você janta lá mesmo no consultório? Eu como uma armita, né? Lá no consultório. Eu levo mesmo marmitas. E a última, teoricamente, eu como em casa. Eu como em casa. É que aí, tem uns dias que eu aproveitei. A última é... Pera aí. Onze, quatorze, dezessete, vinte... E se eu tiver acordado, dez e meia, onze. Que quando, por exemplo, eu vou buscar a Duda. Que é uma coisa que eu descobri que é muito legal. Ele adora agora. Porque a Duda tá na faculdade. Então, ele adora. Por que que é legal? Porque quando ela era pequenininha, ele nunca pôde buscar ela na escola. Então, eu dava um jeito de eu levar ou buscar as meninas. Sempre fiz isso. Ou eu buscava ou eu levava. Pra elas terem essa memória, né? Dos pais buscando na escola, da gente... E aí, a Duda, eu consegui buscar. A Clara, eu consegui levar. Mas ele, por conta dos horários de trabalho, ele não conseguia fazer nenhum nem outro. Olha só. E aí, agora que ela tá na faculdade, ele ama. Porque ele vai buscar com lantinho. Como se ela tivesse... Porque minha mãe fazia isso comigo, sabe? Poxa, que legal. E ela ama, né? Isso é sensacional. Por duas razões. Primeiro, eu e a Roberta, a gente viu os meninos murcharem dois anos de aula online. É. As meninas ficaram muito mal, sabe? Nossa, que período. O fato da Duda ter passado na faculdade sem cursinho, de cara... Depois de dois anos de aula online. Cara, ela é uma heroína, bicho. Poxa. Todo mundo que passou na faculdade nessas condições, é um herói, uma heroína. Total. E eu vi minha filha... Porra. E hoje, eu tenho a chance de pegar ela na escola e ela tá... Ela tá sorrindo. Ela tá feliz. É, feliz da vida. Sabe, ela tá falando que... Pô, tô amando teologia, tô amando hermenêutica. Hermenêutica. Ela ama hermenêutica. Eu acho que eu tirei 10 de hermenêutica. Porra, velho. Ela tá cursando direito. Direito. Que legal. E é legal porque ela volta falante, né? Todavia. E eu falava isso pra ele. Ela tá sorrindo, sorrindo, sorrindo. Cara, e... Dividindo. Tudo. Ela conta a aula inteira. A gente assiste todas as aulas. Mas eu sempre falei pra ele, eu falo, é muito legal. Eu não quero perder a chance de buscar as meninas na escola, porque eu sempre trabalhei também. Eu nunca pude ficar com elas tempo integral, mas eu queria ou uma ponta ou outra, porque eu buscava na escola e elas saem da escola e ali elas tão com tudo fresco e elas querem contar. É, querem contar, né? Então eu falava, é muito gostoso buscar. Porque ali eu sei a vida inteira delas, das amigas, o sobrenome de todas as amigas, já decorei. E agora ela faz isso com ele. Quando ele busca, ele tem aula de hermenêutica. E eu entendi a satisfação da minha mãe na época que minha mãe ia me pegar na escola. Porque eu quando eu tava no colegial, terça e quinta eu fazia inglês. E aí ela me buscava no Colégio Cristo Rei, lá em Marília. E ela me buscava com um lanchinho do Kaisara, que é uma padaria que tem acho que 500 anos. Ou 490 pelo menos. E sempre é o mesmo japonês, cara. Impressionante, cara. Acho que ele tem 300 anos que ele já... Às vezes são gêmeos, você nem sabe. Os caras trocam, né? Boa. Mas eu acho que não, porque é sempre o mesmo óculos. Mas ainda assim teriam 300 anos? É. São gêmeos e 300 anos, mas é o mesmo que atende sempre, porque ele não muda o óculos. E, cara, o paladar é muito particular. Aquela lanchonete, ela tem... Traz uma lembrança, assim. E aí minha mãe me pegava com suco de laranja e uma esfirra. Toda terça e quinta-feira. Por quê? Almoço comia. Porque eu ia... Cara, porque era o que dava. Ela me pegava às 5 da tarde na escola e começava a aula no CCA às 5h45. Então ela já me pegava, o lanche tava no carro, comia no carro, ia pra aula e ela me buscava de novo uma hora e meia depois. Sei lá, que horas que era, 8 da noite, uma coisa assim. E eu fiz isso durante anos. E eu percebia que minha mãe tinha... Eu achava aquilo, minha mãe... Eu ficava pensando, cara, que sacrifício. Ela vai no centro de Marília, lá na Avenida São Luís e não tem lugar pra parar e é um problema. E ela fazia com felicidade. Eu entendo. Porra, é... E eu como pai entendo também, cara. Adoro buscar meu filho e conta, né? É muito legal. É muito legal. Agora eu começo a fazer natação e conta. Aí às vezes a coisa vai emendando assim, então dá 10h30, eu tô no consultório, opa, vou pegar a Duda. Mas são coisas que ele não poderia fazer se ele continuasse naquele ritmo. Porque como vai pegar a Duda às 11h30 pra acordar às 4h? Não tem como. E aí você vai dormir normalmente às... 10h30, 11h. A gente deita às 11h e vai dormir uma meia-noite. Mas a gente tenta dormir pelo menos 7h por noite agora. Pra manter... E tem conseguido. Temos conseguido. Sim. Sim, final de semana a gente dorme um pouquinho mais. É, final de semana. Mas e esse lance de assistir série, assistir filme, você se deixou pra quando? Pra não quando. Ultimamente é nunca, né? Nossa, a última série que a gente assistiu foi lá. Lost, né? La Casa de Papel... Lost? Não, eu acho que foi Lost. Foi Lost. Foi Lost. Mas é, porque... Lost e House. São as duas vezes. House. A gente amava... House animal. House a gente morava no primeiro apartamento ainda. É mesmo? Sim. House a gente morava no primeiro apartamento. No primeiro apartamento. Exatamente. Na Casa 1. Na Casa 1. A gente tinha na Casa 1, Casa 2, Casa 2. Por isso que eu falei. Primeira vez que a gente morou junto. Segunda vez que a gente morou. Porque a gente foi fazendo o que oito. Casa 1, Casa 2, Casa 3. E a gente... Nível de complexidade sempre aumentava. Mas é porque não... E assim, óbvio, né? Hoje a gente tá tentando livrar um pouquinho de tempo nos finais de semana. Porque tem isso. Tem a rotina do consultório. Tanto a minha quanto a dele. Eu entro um pouco mais cedo no consultório. Eu entro às nove. No máximo às dez no consultório. Eu já tô atendendo. Porque eu acho que sai mais cedo. Porque eu tenho que sair mais cedo. Porque eu tenho que dar janta pras crianças e tal, né? Tem que estar em casa. Quando a Clara também chega da escola. Eu vejo a Duda antes dela ir pra faculdade. Deixo tudo organizado. Então, eu tenho que sair do consultório no máximo às sete horas da noite. Então, eu começo às nove. E aí ele entra um pouco mais tarde. Mas nos finais... E a gente ainda tem as aulas que às vezes a gente dá durante a semana. Ou ele ou eu. E a gente tem que negociar. Hoje eu vou dar aula. Então, você vem pra casa. E assim, a gente vai. E a gente tem as aulas de final de semana. Ele é professor de pós-graduação. Eu sou professora de pós-graduação. E tem congresso. Eu tenho o Interligas ainda. Exato. Lembra do Interligas da camiseta? Tá com quarenta mil alunos. Caramba. Só que a gente já chegou num ponto de trabalhar assim. Cinquenta finais de semana no ano. Exatamente. E não dá pra voltar, né, Vila? Porque senão a gente volta pra trás. E aí hoje a gente tá tirando um pouco a mão. E também negociando. Um final de semana eu trabalho. E no outro você trabalha. E aí a gente fica juntos em um. E a gente tem... Não tem nada que vocês fazem que dá pra outras pessoas fazerem. Isso que é o problema, né? Tipo... Não dá aula. É, então. Não dá. Como que a gente faz isso? Consultório também não dá. Consultório é nosso. Assim, hoje a gente tem equipe. Hoje a gente tem uma equipe no consultório. Eu tenho uma equipe de duas nutricionistas. Ele tem uma equipe de um médico. Uma nutricionista. Além da nutricionista que atende na sala com ele. Ele atende com uma nutricionista em sala. E ainda assim ele tem um profissional de educação física. Um nutricionista. E um outro médico que também atende com um nutricionista em sala. Então, pra que ele não sinta essa angústia de... Mas eu não vou atender o paciente que tá precisando, né? Então a gente... E pra você ter uma ideia do nível de perfeccionismo do rapaz. Este médico que é um... Eu quero deixar claro. Ele é um santo. Bernardo. Passou sete anos com ele. Ele falava... Só mais um pouquinho aí eu te libero. Pra você fazer sozinho. Eu falava... Não é possível. A residência com o Paulo... Não, a residência com o Paulo é de sete anos. Mas como são assim? Uma residência são quatro anos. O cara já tá ali a sete. Calma, você não está pronto. É, mas porque ele queria ter muita certeza que o paciente ia ter essa extensão através desse médico que é o médico assistente que tá com a gente. Então, só que é toda uma construção que leva tempo. Leva tempo pra gente construir uma equipe. Leva tempo pra gente conseguir tirar um pouco a mão. E quando a gente vê, se a gente deixar, a gente tá nos sims mecânicos e fazendo tudo. E hoje até o Bernardo tá precisando de um Bernardo. Não, o Bernardo tá precisando de um Bernardo hoje já. Mas eu acho que ele não vai encontrar. É. Caramba. É. A rotina é bem puxada. Assim, hoje muito menos do que já foi, né? É. Pra mim ainda nem tanto. Então, mas... Não, eu acho que tá mais pesado. A Roberta, ela tá fazendo... Bom, ela tem... Quantas empresas você já bateu, Dona Xochó? Eu tenho... A gente tem quatro... Cinco empresas. A Roberta cuida da Holden. É. Ela é uma CEO, na verdade. Além de nutricionista. E aí hoje ela faz mestrado, tá terminando o mestrado dela. Fora, assim, sendo sincero. Ela que cuida das coisas da casa do menor pro maior. Né? E uma das coisas que ela me falou quando a gente foi ver junto. Você fala, você se preocupa com a medicina, que é o que você sabe fazer. E aqui deixa comigo. E ela realmente é muito competente. E a Roberta é aquela clássica pessoa que, quando você tá precisando de alguma coisa, você tem que pedir pra uma pessoa muito ocupada. Quando você encontra essa pessoa muito ocupada, né? E você dá mais coisa pra ela, é a Roberta. E ela consegue fazer as coisas na hora. E ela consegue encaixar no... Porque ela é muito organizada pra fazer as coisas. A Roberta, ela cria um sistema de... Eu entendi o que ela faz. Ela consegue criar uma sistemática que as coisas encaixem no dia dela. Tanto que você quer deixá-la louca, você atrasa alguma das coisas. Entendi. E aí começa a atrasar todo... É, porque daí... Exatamente. E assim, eu nunca conheci uma pessoa que trabalhasse como a Roberta. De verdade. Eu não... E pra você ter uma ideia, eu não me vejo trabalhando tanto quanto a Roberta. Eu acho que perto da Roberta eu trabalho pouco. Porque... Tá difícil essa briga aí. Então, mas por quê? Porque eu trabalho muito focado em alguma... Em uma coisa. Ah, tá. E quando sai da medicina... E ela é multitarefa. Mas eu acho que a intensidade do trabalho é a mesma. A única coisa que ele... Acho que ele tá querendo dizer. Eu faço várias coisas completamente diferentes. As coisas... Ele não tem nada que tira a atenção dele. É, ele entra no consultório e faz. E ela tem uma habilidade de tomar decisões de coisas completamente diferentes, né? E momentaneamente... Então, por exemplo... Vou te colocar uma coisa idiota. Eu recebo por e-mail lá um contrato de... Uma proposta de trabalho. Tá. Eu não consigo... Por exemplo, eu tô... Sei lá. Eu tenho 10 minutos entre o próximo paciente. Eu não consigo ler aquilo naquele momento e tomar uma decisão. Entendi. Eu não consigo olhar aquilo com clareza. Minha cabeça tá medicina, 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 medicina. Não consigo. Se você perguntar pra mim... Se você perguntar pra mim... Ó, se aqui é carne moída com arroz ou feijão com bife... Eu não consigo decidir. Naquela hora, minha cabeça, ela tá... Medicina, 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 medicina... Me pergunta de beta-alanina, creatina. Resolvo. Mas não me pergunto fora disso. A Roberta, ela consegue olhar... Já entender... Ó, ele quer isso. Faz isso. É tanto. Em 30 segundos, ela resolve. Eu não tenho essa habilidade. Eu admiro muito isso nela. Porque ela consegue fazer com um pragmatismo, com uma... E não é frieza, mas ela consegue entender... Não, é praticidade, eu acho. Mas é... Que foi o que eu entendi com a Roberta. Até a forma que ela olha pras pessoas. Que é uma diferença entre valor e significado. Então, o que é uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o trabalho? Pra lidar com as pessoas. Ela sabe muito bem pra quem ela significa alguma coisa. E ela sabe muito bem pra quem ela só tem um valor. Com as pessoas que tratam ela como valor, ela trata também como valor. E ela não se sente ofendida por conta disso. A diferença entre significar alguma coisa e o valor... Quando você não serve pra nada mais na vida de alguém, você só tem significado, não é verdade? Uma pessoa que é querida pra você. Uma pessoa que não precisa fazer nada, ela é querida pra você. Se ela não tiver nada pra te oferecer, ela ainda assim é uma pessoa que tem um significado na tua vida muito importante. O valor é porque você tem uma troca. E ele fala isso pra mim. Óbvio que quem tá de fora enxerga dessa forma. Mas o que ele fala pra mim é que eu sei exatamente quem são as pessoas que me olham com significado e as pessoas que me olham com algum valor. E que ele fica impressionado por eu não me sentir ofendida quando me olham só pelo valor. O que você quer? Me fala o que você quer. Se eu puder fazer, eu vou fazer. E ela consegue tratar separado. As pessoas que enxergam um significado na Roberta, onde ela significa uma coisa muito importante, ela consegue devolver na mesma moeda. As pessoas que enxergam nela o valor, ela consegue mostrar o valor dela sem se ofender e sem ofender outra pessoa. Isso é o que ele tá dizendo, tá gente? E ela não mistura essas coisas. É uma verdade absoluta. Não, isso é verdade. Você lida muito bem com as pessoas nesse sentido. E você lida bem ao ponto de você lidar melhor até pra mim. Então ela consegue enxergar quem tá perto de mim, se essa pessoa enxerga em mim, valor ou significado. Então às vezes ela para... Paulo, essa pessoa, ela gosta de você, assim, 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 assim. Então calma, essa pessoa não quis te ofender. Porque as pessoas, às vezes elas cometem pequenos deslizes, né? E eu não fico puto, mas eu fico magoado. E ela percebe que eu carrego aquela dorzinha. Então ela vem, olha e fala, não, ó, aqui você tá errado. Essa pessoa, ela gosta de você. Eu admiro isso também, né? Eu também fico magoado, eu também tenho dificuldade. Então, e ela consegue trazer, digerir pra mim e falar, ó, calma, que isso daí não é pra você. Para de sentir o que você tá sentindo. Mas você sabe o que acontece? As pessoas, o que eu observo é que as pessoas... Eu tive que lidar com muitas pessoas, né? Antes de ser nutricionista, eu trabalhei como gestora em uma empresa. Então eu tinha muitos funcionários, eu tinha que lidar com pessoas com conflitos. Responsabilidade. E o mais difícil quando você é uma gerente, quando você trabalha com gestão de pessoas, quando você tá num cargo de liderança numa multinacional, é que você precisa lidar justamente não com as competências da pessoa, ou as técnicas, ou os títulos que ela tem. Você precisa lidar com a personalidade da pessoa, com as expectativas da pessoa, e com a personalidade daquela pessoa. E com a capacidade dela se relacionar com o outro. Só que é muito fácil o ser humano, ao se relacionar com o outro, colocar sempre, primeiro, o seu interesse. Claro. Mas não entender porque que o outro tem também um interesse, sabe? Então, às vezes, a pessoa não tá fazendo aquilo pra te ofender, ou ela não tá querendo te usar, ela não tá vindo pra te ofender. Na verdade, ela tem uma necessidade não atendida, e ela acredita que você pode solucionar. Isso não é pra te ofender. Isso foi a forma que ela conseguiu pra se aproximar. Ou a forma que ela conseguiu de pedir ajuda, né? De pedir um socorro. Entender que cada um tá tendo uma luta interna, que você nem sabe. Não sabe. Você não sabe nada sobre a vida das pessoas. Essa é uma verdade, né? Eu tenho percebido aqui, sim. E as pessoas estão cada vez mais intolerantes com as outras pessoas. Total. E óbvio... Sempre o meu primeiro. E porque as pessoas estão sempre ocupadas, as pessoas estão sempre correndo, as pessoas estão sempre sem tempo. Então, pô, sabe? É fácil você se ofender e falar, poxa, não percebeu? Não, não percebeu. Não percebeu. Ela tá em outra sintonia, ela tá... E isso é... E eu falo sempre pra ele. A gente, às vezes, perde muito tempo se ofendendo. Total. Quando a gente podia transformar aquilo numa coisa sensacional. Eu tenho aprendido. Minha mulher sabe disso. Mas eu me ofendi e me chateava muito mais. E isso só faz mal pra você. A pessoa não tá nem sabendo que você tá chateado, ofendida. E ela já tem o não. Então, ela joga e vai. E eu... Uma das coisas que... Sei lá... É um aprendizado disso. E características de pessoas que já lidaram com coisas extremamente difíceis. E a Roberta me conta algumas histórias da vida dela. Que pra mim... Cara, eu não saberia lidar. Por outro lado, o fato de ser médico... Você é treinado pra quê? Você é treinado pra atender a demanda. E às vezes não é só a demanda real. É a expectativa da demanda. E eu sempre me importei com isso, à medida que eu entendia que a expectativa da demanda do meu paciente é um sofrimento. É. É. Então, às vezes, você ficar lá, você dar a mão pro seu paciente, você conversar com ele meia hora. É uma coisa banal. Você vai dar uma injeção no joelho dele. Mas aquilo pra ele, ele acha que ele vai morrer. Entendeu? É. E você acalmar ele. Porque a vida dele não vai ser mais a mesma. Exatamente. E, de repente, a Roberta, ela me traz uma clareza aonde eu dizer assim, pra todo mundo, pra quem eu tinha significado e pra quem eu só tinha valor. E o que eu comecei a entender? Eu comecei a não me chatear em falar não pras pessoas que eu simplesmente sou um número. E comecei a me preocupar em atender as pessoas pra quem eu tinha significado. Por quê? Porque quando você põe amor nas coisas que você faz, você espera ele de volta pra você. Só que quem só te dá valor, Vilela, não devolve isso pra você. Leva o seu. E não é só sobre trabalho, eu acho. Sabe? Eu falo, às vezes, você fala os sims que você acha que você precisa falar, porque ele também tem uma dificuldade de achar que você tá ofendendo ao dizer não. E não é uma frase super completa. As pessoas deveriam normalizar você e dizer, quer ir? Não. Por que a gente tem que falar não? Porque você tem que pensar numa desculpa ou mandar uma mentira, né? E o que eu percebi é que o Paulo passava pouco tempo com o pai dele, que ele ama. O Paulo passava pouco tempo com a mãe dele. A mãe dele morava em Marília. A gente tava aqui. Era impossível pro Paulo viajar pra Marília. Eu falei, poxa, quanto tempo mais eu faço essa conta? E eu dou uma aula de gestão na pós-graduação que eu falo. Eu falo, façam uma conta muito simples. Quando a gente fala de gestão de tempo, gestão de agenda, faça uma conta muito simples. Quantos anos tem a sua mãe? Vamos considerar a longevidade. Quantos anos mais viveria a sua mãe? Quantos dias do mês você fica com a sua mãe? Por quanto tempo? A maior parte das respostas são, eu almoço com a minha mãe uma vez por mês. E eu fico três, quatro horas com ela. Eu falo... Eu falo... Quatro dias por mês. Quatro dias inteiros. Você passa quatro dias inteiros com ela. Vinte e quatro horas com ela. Agora, porque eles estão com o apartamento de Santos, a gente vai lá e a família... E fica quatro dias. Você passava meses, às vezes, sem eu ver. E a maioria das pessoas vive dessa forma, né? E eu fico pensando, a minha mãe é a mulher que eu mais amo nessa vida. E eu vou falando, sim, para um monte de gente que eu não amo tanto igual a minha mãe. E eu não posso almoçar com ela. Eu não posso almoçar com a minha mãe uma vez por semana. Se a minha mãe viver mais quarenta anos e eu tiver uma hora de almoço com ela uma vez por semana, eu vou viver o quê? Mais vinte e quatro dias com a minha mãe? Se eu contar vinte e quatro horas. E eu comecei a fazer essas contas para ele falar, a gente precisa trazer sua mãe para perto. Sua mãe precisa morar... Sabe quando você desce do consultório e sobe outro elevador e está com a sua mãe? Tem que ser assim. Porque assim você vai ver sua mãe a hora que você quiser. A gente precisa conseguir estar mais com as crianças. Porque a gente precisa criar memórias para as crianças. Não, meu pai e minha mãe trabalhavam muito. Eles eram muito trabalhadores bem-sucedidos. E o que mais que a gente pode deixar ali, sabe? E eu vi que a gente, por amar o que faz, e por aquilo, a gente, sim, sim, tá bom, sim, sim. A gente se viu num momento em que era muito sim para um monte de gente que a gente nem conhecia, sem perceber quantos não a gente estava dizendo, ah, vocês vêm almoçar aqui, ah, a gente não pode. Vocês vão vir no aniversário? Não, não dá. Quantos não... E esse não, como que a gente se sente mais confortável em dizer esse não? Percebe? Como que a gente fala, não dá porque eu vou trabalhar? Olha aqui, desculpa, perfeita? Exato. Ninguém mais questiona. Não dá porque eu vou trabalhar. É verdade. Quando você fala que vai trabalhar... Ninguém te questiona. Se você fala, eu quero ficar com meu filho, você fala, ah, eu acho que ele não gosta de mim. Ou quando você fala, você pode vir trabalhar, você fala, ah, eu vou declinar o convite porque eu vou passar a tarde com meu filho. É. Não soa tão natural para as pessoas quanto eu não posso ir porque eu trabalho nesse dia. Sabe? E aí eu comecei a falar para ele, eu falei, a gente trabalhou com uma intensidade muito grande desde muito cedo. Eu trabalho desde os meus 14 anos. E eu falo para ele, eu falei, eu comecei a trabalhar com meus 14 anos e trabalhar na intensidade que eu trabalhei, porque eu não queria conhecer Veneza com 82 anos dormindo na gôndola, entendeu? Eu queria estar acordadona curtindo. Você entende? Eu queria estar acordadona curtindo a minha vida. Sabe? Com vitalidade. Velocitar, velocitar, lembra do filme lá? Com vitalidade, sabe? Eu falo para ele, a gente precisa fazer, e a gente ainda está aprendendo isso, porque eu ainda estou num ritmo de trabalho que, assim, eu considero desumano, é surreal o ritmo de trabalho que eu tenho. Porque eu ainda estou fechando alguns ciclos da minha profissão, né? E falo para ele, a gente precisa se programar para que a gente possa ter esse equilíbrio. Acho que é o mais difícil da vida para todo mundo hoje, que está vivendo hoje. Quando entrou a pandemia, isso piorou num grau, porque a gente estava no ambiente de trabalho o tempo inteiro. Abriu o computador, acabou, estamos trabalhando. E aí, que horas você fecha o computador, né? Você almoça na frente do computador, você continua, e você vai só mais um pouquinho, eu estou em casa mesmo, não vou ter que pegar trânsito, não vou pegar o carro. E foi assim. Então, foi bem preocupante, mas a nossa rotina hoje, eu acho que está começando a ficar uma rotina em que a gente consegue ficar mais tempo junto, né, amor? Porque eu faço essa conta também, quanto tempo eu tenho com ele. E a parte de lazer, como que vocês pensam isso? A gente tem que fazer uma viagem por ano, a gente vai dividir isso ao longo do ano, é uma grande viagem? A gente passou 10 anos sem férias de uma semana, de um final de semana. A gente passou 10 anos sem passar um final de semana fora. É muito puxado. Mas assim, coisa de não ir até para grande, eu e ele. Vamos lá molhar o pé. Nada, nada. Final de semana. Ah, não, final de semana ainda. Nesse período de construção, foi assim, né? A gente saiu do nada e tinha... Ele tinha duas pós-graduações por mês. É, ele fazia duas pós. Eu fazia uma no final de semana, a outra no final de semana, eu tinha dois para descansar. Um deles eu dava plantão. Dava plantão. Ou palestrada, ou aceitava fazer uma palestra. Então, a gente passou muito tempo. E aí, o que a gente combinou foi, bom, agora a gente consegue tirar pelo menos... E com o consultório, a gente se preocupa porque a gente tem 19 profissionais no consultório, além do co-working de salas que a gente tem. Então, sair de férias também é uma responsabilidade muito grande, porque a gente está falando de mais de 19 famílias que tem ali, sabe? Então, hoje a gente consegue tirar 15 dias de férias no ano e a gente faz uma viagem com as crianças. E detalhe, a gente só consegue tirar essas férias entre Natal e Ano Novo porque a gente consegue dizer não para o paciente Natal e Ano Novo, porque ele também não está... Mais ou menos também, tirando férias. Então, já faz o que... Mas manda uma mensagem no nosso telefone, Ano Novo, Ano Novo. A gente trabalha à distância, não tem problema, mas não tem problema, se vocês precisarem entrar tudo certo. Mas é mais fácil responder um SMS em Portugal, mas é da hora. É mais gostoso isso. E aí, o que a gente consegue fazer é, no Natal, pegar o avião e voar e dia 5 de janeiro a gente está de volta. Nossa. Ah, então a gente vai dia 24 mesmo, pega o avião dia 24 para voltar geralmente dia 5. Aí agora, a partir desse ano, depois de tudo isso que aconteceu, a gente combinou que a gente está... A gente está... Você está vendo? A gente combinou... Eu mesma já dou um passo para trás, que a gente vai tirar 30 dias de férias. Olha só. Se tudo dar certo esse ano... E vai ter mais uma viagem, só eu e ela. Ah, isso aí você está colocando agora aqui no podcast ao vivo para não ter como negar. Não, isso daí é uma coisa que... É, não, mas é... A gente teve alguns episódios que eu falava para ela... Mas era só nós dois. Era bem legal. A gente ia a trabalho para a Vegas. É mesmo? É, para o Mr. Olimpia. Quem trabalha em Las Vegas? É, maravilhoso. A gente. A gente. A gente conseguia. O Mr. Olimpia, ele ia acompanhar a atleta, ele ia... Aí tinha que estar na feira, aí tinha que estar... E não tinha tempo livre. Eu não conheço a piscina do hotel. Eu ficava num hotel. Não vou nem no cassino. Vocês não foram lá ver. Nada. A gente só cruzava o cassino. A gente passava pelo cassino e falava que maquininha legal. Ué. Nossa, vamos dormir. Eu não conhecia a piscina do hotel, quanto mais Vegas, né? Porque não dava. E... Mas agora a gente vai fazer tudo isso. Vamos voltar para a Vegas. Vamos. É isso que eu falo? Já tem destino ou não? Eu estou com várias coisas na cabeça também com a Mari. Não, esse ano a gente... Por exemplo, né? Olha isso. A gente fala, mas a Clarinha não conhece, por exemplo, a Disney. Nunca foi. Ah, é? Não deu tempo, coitada. Quantos anos ela foi? Onze. Uma idade ideal. A Duda a gente levou com seis. A Duda a gente conseguiu levar com seis. Quatro dias. Uma idade ou sete? Não lembro. E aí a gente falou, bom, esse ano a gente vai programar alguma coisa para as meninas e depois para a gente e depois... Então, se a gente tiver aí, se tudo der certo e der 30 dias de férias, porque tem muito imprevisto a vida do médico. Tem, por exemplo, putz, meu paciente se machucou, eu volto para operar. Ah, ele é cirurgião? Exato. Então, tem essas questões. E eu entendo isso. Então, eu sempre falo, se tudo der certo, pelo menos a gente se programou para fazer dessa forma. No dia seguinte que eu cheguei, que a gente chegou de viagem, de férias, eu operei o Júlio. É verdade. Foi. Foi verdade. O Sardinha também contou o episódio dele com a televisão aqui também, né? Pois é. Aí eu vi ele para ele e falei, venha. A gente faz aqui. Não, mas o cara falou que não lesionou. Sardinha, lesionou. Vem. Porque ele é um cara de 50 anos de idade e que sempre conseguiu manter um físico em um nível excelente. E ele ia sentir falta disso, porque uma lesão de bíceps, é uma lesão que é funcional e estética, né? Você muda o formato do braço. E ele, com certeza, ia sentir essa diferença mais cedo ou mais tarde. E eu, poxa, eu sabia disso. E o melhor conselho que eu podia dar é falar, ah, Fernando, volta. E a gente resolve aqui. E resolveu, ficou excelente. Fizemos a cirurgia em tempo. O bíceps dele voltou sem enxerto. Deu tudo certo. Graças a Deus. Tudo maravilhoso. Caramba. Ô, Lenny, o que o pessoal tá falando aí no chat? Ó, tem bastante comentário aqui. Deixa eu separar um aqui, ó. Ó, tem o Daniel Neves. Tá mandando um abraço desde a Tanta. Tanta. Olha que legal. Tanta. Não sei se é algum conhecido. Ah, tá. E é unânime aqui. Várias pessoas pediram pra Roberta contar como foi buscar o Paulo no aeroporto depois do Sul-Americano. Nossa, cara. Isso é culpa sua, Vilano. Quero deixar isso claro. Eu sou culpado, realmente. Eu amo meus banhentos. Banhentos. I love you. É culpa dele. Bastante gente aí? Bastante. Bastante. Teve umas dez, assim. Fora os super-sets que mandaram aqui. Eu juntei todos. Não tenho nada a ver com isso. Eu também não. É sério isso? Me vou embora agora. Bom, nessa época que ele trabalhava muito, vou contar só pro Lenny. Fingir que eu tô sozinha com o Lenny aqui. Você e o Lenny. Olha. Nessa época que ele trabalhava muito, sabe, Lenny? Não, na época ele tava na residência ainda. Você tava finalizando, tinha acabado a residência. Não, eu já tinha terminado a residência. Tinha terminado uma das residências. Aí eu fui ser médico da seleção brasileira de rugby. De rugby, é. E aí ele foi, ficou acho que doze dias. Apareceu a eternidade longe de você. É, ficou um tempão fora. E a gente ficou, e assim, era tão difícil já a gente se ver. A gente tinha pouquíssimo tempo pra se ver na época da residência. Que ele ainda foi viajar. Falei, bom, agora piorou, né? Ele vai ficar quinze dias fora, depois ele vai compensar o tempo que ele ficou fora aqui trabalhando. A gente usava Skype à noite pra ficar conversando e tal. E aí ele falou, você me buscaria no aeroporto? E na época eu tava trabalhando em empresa. Então eu tinha, eu falei, ó, que hora você tá chegando no aeroporto? Porque eu vou ter que sair direto da empresa e tal. Eu dou um jeito pra ir te buscar. Aí ele falou, não, eu te espero no aeroporto. Eu falei, ah, então eu vejo se eu consigo chegar. Eu cheguei antes, consegui dar um jeito na minha agenda. Cheguei antes pra ele sair e me ver. A gente se viu, saudades e tal. Fomos pro carro, tô voltando pra casa. Vou pular várias partes dessa história que eu me recuso. Voltando pra casa, eu me distraí. Foi isso que aconteceu. E me distraindo, eu passei numa valetinha e estourou meu pneu. Foi isso que aconteceu. Quando estourou meu pneu, e assim... O Paulo... O Paulo... Ele não era um bom motorista, ele não tinha carro. Na época ele andava de motoca. Falei, cara, o cara nunca trocou pneu de carro, né? Eu falei, estourou meu pneu. Melhor eu tentar chamar a galera do SOS aqui, pneu. Vou dar um jeito pra resolver e tal. Ele olhou pra mim, desceu do carro. E a gente tava nesse momento, era um momento assim de... A gente tava definindo que a gente ia casar em Vegas. Inclusive. É mesmo? A gente casou em Vegas. Nesse ano a gente falou, bom, a gente tem que ir pra Vegas trabalhar. Era mais baratinho. Você tem na dólar e você tá casado. Maravilhoso, foi assim que a gente casou. Você só tem que provar que você não tá bêbado nem drogado. É, quando a gente fez as contas. Quando era um casamento na época, né? Ele saindo de uma residência. Falei, vamos fazer o seguinte, você tenta conto em Vegas. É bem tranquilo. Contrataram um Elvis ou não? Não, a gente teve um padre. Teve um padre. Teve um pastor, um padre. Foi. Bom, foi muito divertido. Rodolfo Pérez foi meu padrinho. Carol Saraiva de shortinho. Saindo da feira foi minha madrinha. Eduardo Corrêa também. Eduardo Corrêa. Foi assim. E aí, e Carlão me levou pro altar. Carlão. Não, cara, um amigaço. Um super amigo. Ele era dono, ele era pioneiro em... A gente tem uma relação muito próxima, assim. Quase de pai pra filho, assim. De verdade. O Carlão gosta como eu gosto de um pai, né? Bom, Carlão me levou pro altar. E aí ele levou a Beto pro altar. Mas enfim. E o presidente da FBB casou a gente na época. Exatamente. 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 E aí a gente tava programando tudo isso. Então a gente tava super feliz e tal. E ele tava super na vibe de me impressionar. Porque tinha passado 15 dias fora. Ele falou... Foi o golpe. Ele olhou pra mim e fez... Não. Chamou a responsabilidade? Romário na copa do... Deixa eu trocar esse pneu. Deixa comigo. Eu troco esse pneu. Mas o Paulo, ele é uma pessoa que vocês acham que ele faz as coisas sem pensar. O Paulo, ele calcula o movimento, a piscadinha. O Paulo, ele achava muito. Ia ser e esperar. Tem problema. Ele é... E ele, o que que ele fez? Ele me olhou... Lene, tô contando só pra ti. Também. Rancou a camisa no meio da marginal. Tinha passado 15 dias tomando sol no campo de rugby. Amarrei o cabelo aqui. A gente tava com cabelão. Ele tava com cabelo de Príncipe Adams. Amarrou o cabelinho. Pôs a camisa na cintura. Deitou no chão. Falou, a partir de hoje, quem troca o seu pneu sou eu. Ah, moleque. Isso praticamente foi uma promessa. Não, e eu, assim, olhando. E eu, só que eu tava assim, ó. Tipo achando aquilo no máximo. Falei, não, os caras ficam com pneu. Foi boa, foi boa. Foi demais, cara. Mas ele trocou mesmo? Claro. Ah, tá, né? Só voltava o nome. Claro. Conseguiu trocar. Obviamente tinha acabado com, como que chama aquilo? A parte, a carenagem debaixo do carro. Ah, o cárter. Tive que depois mandar consertar, mas o pneu foi trocado com sucesso e eu fingi que deu tudo certo. Fui pra casa com aquela bandeja fazendo assim. Eu, colhote, com amor. Melhor pneu que você já trocou na vida. Limpar o fuso direito. Não, o pneu foi bem trocado. Salvou minha vida. Eu fui que eu fui, deixei ele e falei, eu já volto. O pneu foi bem trocado. É que tinha amassado a bandeja. A bandeja. Então, deu um regaço. Tinha uma cratera na Dutra, cara. Que aquilo. Pegaram um. Foi uma grande distração. Mais um pouquinho, fossa das Marianas. Quase que vai o carro. Gente, eu tenho medo da internet. Manda aí, o que mais o pessoal tá falando? Não precisa contar o que o pessoal tá falando, viu, Lênia? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês têm que ser esperto e ter a manha. Não adianta não ter a manha. E a manha é, paciência. Tenha paciência. A hora certa vai surgir. Tchanam! O Paulo, ele espera pra fazer a cena, viu, galera? Você vê? Eu não tenho pressa. Ele espera. Porque aí, aquela coisa, é assim, ela olha e fala assim, eu não acredito que ele tá fazendo isso, mas é gostoso. Vai, continua. Essa frase serve pra várias coisas, né, Lênia? Essa frase é muito boa. Frase que será cortada imediatamente após a saída. Vamos lá, Lênia. O pessoal tá perguntando aqui também, pro Paulo, alguma história que seja singular que você tenha vivenciado no SUS. Ah, eu tenho uma história que eu lembro até hoje e que eu tenho contato com essa paciente até hoje. Acho que foi o grande... Foi quando eu tive que aprender a colocar o coração na sola do pé pra poder trabalhar. Era um sábado, eu tava de plantão no Vila Maria, no Vermelhinho, o vereador José Estoropoli. E chega um SAMU, nada de diferente até aí. E chega uma menina com as duas pernas quebradas. pernas, pernas eu digo, fêmures e tíbias. Então ela tinha quebrado o osso da coxa e o osso da canela dos dois lados. Ela ia se casar, Vilela. E aí, chega junto o noivo, família. E cara, época que eu tava namorando a Roberta, então... E a gente tava pensando em ficar junto. Sabe aquela hora que você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pode acontecer comigo? E eu tive que segurar e... Meu, vamos correr pro centro cirúrgico pra fazer uma estabilização. Porque cada fêmur quebrado, ele sangra mais ou menos um litro e meio por hora. Nossa! Se você pensar que uma menina que tinha lá seus 60 quilos, ela devia ter alguma coisa na ordem de 3 litros a 3 litros e meio de volemia de sangue, duas horinhas ela morreria de hemorragia. Nossa! Então, eu lembro de eu... Cara, sangra tanto assim o fêmur? Sangra, sangra muito. Ele machuca... Não, ele quebra a medula sangra, né? A medula? A medula sangra. E... Do jeito que ela chegou, eu bati o olho, vi o que tava acontecendo. E na traumatologia, você aprende a fazer uma coisa chamada damage control, né? O controle de danos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estabilizar aquilo lá. E aí, a gente voou pro centro cirúrgico. E eu olho pra trás. E eu vejo... O noivo dela. Cara, é como se eu me enxergasse... Se eu tivesse trocado de lugar e eu tivesse... Os olhos dele... Vendo alguém levar a minha mulher... Pra uma coisa que eu não sabia o que tava acontecendo... Que eu sabia que podia perder. Eu acho que eu nunca operei tão rápido na minha vida. O Paulo já me matou na cabeça dele várias vezes. Não, eu tenho... Tem coisa que eu não deixo o Roberto fazer, né? Dentro daquilo que... Evidentemente, né? Ela sabe o que ela tem que fazer. Eu peço pra ela não fazer. E eu... Nem que eu tenha que jogar na frente dela. E rolar. E deitar em cima dela. E segurar as mãos dela. E passar o pé em cima dela. Com jeito, ela entende que eu gostaria que ela não fizesse isso. Exatamente, nessa proporção de intensidade. Hoje, por exemplo, esses negócios de... Ah, vamos pular de bungee jumping. Não, 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 não. Não posso nada. Não posso fazer nada. Não posso nada que possa parecer que eu vou quebrar o dedinho. Não, melhor não que eu perigoso pra você. Paraquedas. Não. Se bobear, não deixa andar de patins mais. Entendeu? Bicicleta só com as rodinhas, né? Quero ver você quebrar. Se você quebrar uma pedra... Você tem uma ideia? Quando eu engravidei, eu fiz tanto ultrassom que eu falei pra ele, agora chega. Não tô aguentando mais isso. Ele tinha medo de eu morrer por causa da gestação, de se acontecer alguma coisa. A barriga era maior que ela, velho. E eu fazia assim, ó. Por exemplo, ai, é alguma coisa. Nós vamos agora pro hospital. Eu falava, não, chute. Nós vamos agora pro hospital. Eu trabalhava no hospital terciário. Porque ele via muita tragédia. Era só tragédia, cara. Ele sabe só as coisas que dão errado, né? E dá muito errado, sabe? A gente dá errado é muito grande. E você fica achando que aquilo lá com... Você descobre que aquilo não tá no livro, que aquilo acontece e pode acontecer com você. Então, porra, é jogo duro. E eu nunca operei tão rápido na vida. A gente fez o damage control dessa menina em minutos, assim. O que tinha que fazer? Tinha que fazer uma estabilização, que é o que a gente chama de estabilizador externo, né? Então, a gente alinha o osso, põe ponta com ponta e coloca como se fosse uma haste de metal travando aquilo ali e segurando o osso naquela posição. E ela tinha estabilizador externo, cara, fixador externo na perna inteira, na coxa inteira, né? Então, aquelas traves de metal. E pra pessoa... Ela tava num ponto de ônibus. Um sujeito alcoolizado entrou com o carro e atropelou todo mundo no ponto de ônibus. A galera conseguiu desviar. Ela ficou... Só ficou... Passou por cima dela? Passou por cima dela. Sabe? E aí você percebe, assim, não é que a vida só é frágil. É que você não tá arriscado sobre só suas responsabilidades. Ela não fez nada errado. Ela não tava desatenta, mas simplesmente... Um belo dia você tá num ponto de ônibus e um cara passa em cima de você porque resolveu dirigir alcoolizado. Sabe, Vilela? É meio estúpida essas coisas, cara. É totalmente... Então, tudo me chocou. Me chocou o jeito que aconteceu. Me chocou o que era menina. Me chocou a lucidez. E eu cuidei dessa menina mesmo muito depois que eu fui no SUS, né? Porque ela teve um grau de lesão muito grande. Ela precisava do médico que cuidou dela assinar o que eram todos os documentos a partir da lesão dela e eu sempre me coloquei à disposição, né? Porque é assim, cara. Você atende um paciente uma vez pra um negócio desse? O paciente, ele é teu paciente. Você que resolveu aquele negócio, né? E, assim, eu não ia me sentir bem se eu não soubesse o que aconteceu depois e que é o problema do SUS. Quando você é um médico que trabalha no SUS, você não consegue ter o segmento do paciente 100%. Porque o paciente não é seu, é do sistema. É. E pra você encontrar, é uma burocracia, é um negócio que, né? Você precisa pedir o prontuário, ficar guardado num lugar, você precisa de tanta antecedência. Você dificilmente consegue chegar nisso, né? E aí, assim, eu tive essa satisfação de poder ver que a vida dela andou, que ela se casou, que ela foi feliz, que ela atravessou aquela dificuldade porque, cara, ganhou uma... Acabou desenvolvendo uma lesões por conta de dificuldades, por conta da lesão. Então, isso que me chocou mais, Lene, foi quando eu olhei que... E não que a gente perceba, como médico, que a vida é uma coisa muito frágil, mas que não depende só de você. E quando não depende só de você, você tem que sair da sua casa pensando, infelizmente, em tudo de errado que pode acontecer. Você tem que ter plano B. Você tem que saber o que você vai fazer e o que você vai lidar. E o que me chocou nessa situação que eu te contei, da Roberta, que eu passei mal. Eu, pensando tudo isso, eu não tinha um plano B. Eu não sabia o que fazer na hora. Você não tinha um plano B? Não. Eu simplesmente nunca tinha pensado que alguma coisa pudesse acontecer. Então, o que me chocou naquela hora? O que eu vou falar pra minha mulher e minha filha? Eu não tô conseguindo juntar uma frase. Sabe? E essas coisas, elas têm que passar na sua cabeça. Infelizmente, a gente tem que sempre esperar pelo melhor. Mas você tem que estar preparado pro pior. O que mais que tem, Helene? Que penso, né? O Diego Oliveira tá dizendo o seguinte aqui. Eu queria dizer que admiro os três que estão na mesa e me sinto privilegiado em ser paciente do Paulo e da Roberta. Ah, o Di. Doi, o Di. Um beijo. Dos dois. Ele tá pedindo, se possível, comente sobre a desconstrução de maus hábitos. Esse é teu. Vai lá, amor. Olha, o Di, eu vou te falar. Aonde eu vou, ele me manda um beijo. Ele é muito querido, é nosso paciente há algum tempo. Esse assunto é um assunto bem extenso, que a gente podia falar sobre horas aqui. Falar horas a respeito de desconstrução de hábitos. Mas, eu vou começar falando sobre a construção de um. Como que você constrói um hábito? E vou falar no âmbito da alimentação, que é a minha praia. A gente imagina que a gente constrói, por exemplo, a vontade de comer um determinado alimento porque você comeu e ele simplesmente era gostoso. É, exatamente. Como ele foi gostoso? Como ele foi? Defina gostoso. Ter uma sensação, cara, não sei, definir é bom. Você quer fazer isso de novo. Mas, em que momento você... Como você identifica que aquilo é gostoso? Por um chocolate, por exemplo. Quando eu coloco na boca. Por que ele é gostoso? E é essa a questão. É, então. Ele é gostoso porque ele é doce. É. Porque foi o primeiro alimento que você conheceu na barriga da tua mãe. Na verdade, você começa a engolir o líquido amniótico com 16 semanas. Aí você tem acesso ao leite da mãe, que também tem o paladar doce, também é doce. E aí você tem a introdução alimentar inteira construída neste paladar. Certo? De uma memória? Na verdade, você tem a construção do que é seguro, confortável. Como que a gente... A gente não tinha muitas formas de olhar um rótulo, né? No começo de tudo. Como a gente descobria que aquele alimento era seguro e que você ia repetir aquilo e construir o hábito de acessar aquele alimento para se manter vivo. Cor, cheiro. Cunha língua, né? Se não fosse amargo, se não fosse azedo, se fosse doce, era muito mais provável de não ser um veneno, de você poder comer. Tanto que carboidrato é a nossa fonte primária de energia. Desconstruir um hábito hoje é muito mais difícil, porque antigamente a gente tinha hábitos construídos por coisas naturais como somos, né? Por coisas que foram preparadas e construídas para que a gente pudesse acessar enquanto ser humano. Hoje a gente está em um ambiente em que os nossos hábitos são construídos por coisas que nós, seres humanos muito inteligentes, achamos um jeito de deixar muito mais gostoso, muito mais interessante, muito mais intenso, muito mais saboroso, muito maior, cumprir um leve dois. Então hoje os nossos hábitos estão sendo construídos através de também uma realidade que nós criamos. com o intuito de que você acesse aquilo inúmeras vezes. Só que qual é o problema quando você acessa essa intensidade? Você acaba acreditando que você, por exemplo, precisa de um doce após o almoço ou que você gosta muito mais de chocolate do que de alface. E isso é fato, gosto mesmo. mais chocolate do que de alface. Esse é um hábito. Eu como mais macarrão do que como chuchu. E você acredita que isso é um hábito. Quando na verdade isso é um impulso criado por um reforço extremamente positivo de outra sensação. Está muito complexo até aqui, Lê? Não, eu... A verdade é que quando a gente quer desconstruir um hábito... Não é só. Einstein dizia que é mais fácil você quebrar um átomo do que desconstruir um hábito. É mesmo. Porque é algo que você faz repetidas vezes, com reforços positivos, com sistemas hedônico e neurotransmissores dizendo, repita, 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 repita. Você fez, você experienciou algo positivo, faça novamente e aquilo passa a ser um hábito. Ou eu faço mecanicamente a ponto daquilo criar uma trilha no meu cérebro e uma sinapse que eu faço automática. Eu pego isso aqui e está feita essa trilha, não preciso pensar. Eu vou escovar o meu dente porque toda vez que eu como eu escovo o meu dente. Eu como chocolate depois do almoço porque eu sei o que existe. Exato. Não necessariamente por uma vontade. Só que para a gente desconstruir um hábito, muitas vezes a gente precisa primeiro criar uma trilha diferente, uma saída diferente para aquela mesma necessidade. E é isso que é tão difícil. Porque a pessoa precisa querer construir essa trilha diferente. Primeira coisa. E aí ela precisa manter o caminho dessa trilha por inúmeros e inúmeros dias. Da mesma forma que naturalmente, com um impulso e um reforço muito forte, ela construiu o outro. É. Então, o Paulo, vamos falar de um hábito que não é alimentar. Ele acordava às quatro horas da manhã. Ele treinava todos os dias. Ele foi lá e atendeu até às onze horas da noite. Ele fez isso por dez anos. Ele podia estar cansado. Ele podia estar... Aquilo era um hábito. Eu tenho que fazer isso. Eu acordo às quatro horas. Eu treino nesse horário e eu saio daqui quando o último paciente foi atendido. Qual a sinapse que ele precisou criar e muitas vezes a gente pretende e a gente tenta trazer para o paciente sempre um hábito sendo construído, um novo hábito, um bom hábito sendo construído para que ele não sofra pela construção de um anterior, que não é tão benéfico. Então, no caso do Paulo, a sinapse que ele criou foi uma sinapse emocional muito forte de se eu continuar fazendo isso, as consequências daquilo podem ser dramáticas. Mas como ele criou isso? Na cabeça dele, ele estava tendo a consequência. Então, o medo ajuda... Ele estava tendo a consequência. Eu não estou dormindo. Olha o que está acontecendo. Aquele reforço, aquele momento aconteceu. Não é que ele imaginou. É diferente você falar assim para uma pessoa. Se você continuar comendo essa quantidade de açúcar, pode ser que você fique doente. É muito difícil. Não está criado isso aqui. Pode ser. É uma hipótese. Agora, quando você faz algo e você vivencia um reforço, ou positivo ou negativo, tomada, pus o dedo, levei um choque. Tomada, pus um dedo, levei um choque. Não põe mais dedo na tomada. Então, por isso é tão difícil construir e desconstruir hábitos. A gente depende de muitas coisas. As pessoas acreditam que a gente depende só de conhecimento. E não. Conhecimento não é meio caminho andado. E quando é químico, nesse caso que você está falando, por exemplo? Exato. E aí? Quando hábitos são formados por conta de recompensas e sensações de recompensa que nós temos, aí é muito mais forte essa conexão. Porque é como se essa pessoa sentisse uma dependência de fazer aquilo. E com a alimentação é um pouco mais difícil, porque pensa que você é dependente de ar. Eu vou te mandar tampar o nariz? E se eu te mandar por quanto tempo você tampa? Nós somos dependentes de comida. Eu vou te mandar restringir a comida? Por quanto tempo você é capaz? Com toda essa exposição. Então, hoje, a gente, quando fala de construir hábitos, especialmente, né? Se o Dimi perguntou sobre hábitos, eu acredito que sejam hábitos alimentares, porque ele é nosso paciente há bastante tempo. A gente não só tem que entregar o conhecimento, como tem que entregar algo que também tenha um reforço positivo, que possa ser praticado várias e várias vezes até se tornar mecânico. Exercício, outro alimento. Exato. Eu gosto muito de falar de comportamentos guias. Às vezes você fala, eu vou trocar, olha, como isso? Não, mas isso você não vai poder mais comer. Vamos dar o exemplo do chocolate depois da refeição. Por exemplo. Perfeito. O que poderia ser? Vamos lá, você come chocolate todo dia após a refeição. Ou eu, se eu não como, eu tenho a vontade de. Só não comi porque não tinha, por exemplo. Mas veio aquela vontade absurda. Vontade não é hábito. Então, mas se tiver, eu como. Então, se tiver, você vai comer. Mas qual é o hábito? Eu sempre tenho que ter um chocolate ali para comer depois do meu almoço. Isso, isso, isso. Então, vou comer, toda vez que eu almoçar, eu vou comer esse chocolate. E eu não quero mais ter esse hábito. Isso. A primeira coisa que você precisa fazer é, o que mais poderia me trazer o prazer desse chocolate? O que eu posso fazer depois do almoço que não seja comer um chocolate que substitua o prazer que eu fui buscar? Percepção. O quanto de prazer você tem comendo chocolate ou você nem sente o sabor do chocolate? Você põe na boca e engole. O quanto você se sente bem após essa ingestão? Entendi. Então, não é um caminho simples. Eu queria ter uma fórmula mágica de cinco etapas e doze frases para dizer aqui e falar, agora você já sabe. Eu posso ter o terceiro passo. Como desconstruir esse grande hábito. Mas eu dei essa volta inteira para mostrar que não é tão simples assim. Talvez para você algo funcione de uma forma que para outra pessoa não vai funcionar. A gente precisa encontrar. Primeira coisa, precisa ser forte o suficiente o fato de você acreditar. Você precisa acreditar de uma forma forte o suficiente que esse tabletinho de chocolate depois de almoço pode causar um mal muito grande. Porque senão dificilmente eu vou te convencer. Você percebe? Você precisa dormir. Você precisa dormir. Você precisa dormir. Ele é médico. Ele sabe que ele precisa dormir. Lá no fundo ele sabe. Não, lá no raso ele sabe. Na superfície. Muito na superfície. Ele fala isso, ele repete isso todo santo dia para um paciente. Você precisa dormir. Três ou doze vezes. Você precisa ter qualidade de sono, tempo de sono. Percebe? Ele falou para mim. Exato, Vilela. Percebe? Então, olha só o quanto é forte um hábito. Mais quatro horas da manhã eu acordo para treinar e eu saio todo dia às onze do consultório. O que seria forte o suficiente para fazer com que ele mudasse? Para uma pessoa, o que é forte o suficiente é diferente do que para outra. Para ele foi forte o suficiente. Ele ter a sensação, embora ele não estivesse vivendo aquela realidade, de que aquilo ia tirar a vida dele. Mas é como se ele tivesse recebido apenas um sinal. Que não teve consequências. Normalmente, o que a gente tem frente ao paciente para argumentar é, olha, isso pode te adoecer. É muito difícil trabalhar com possibilidades para uma pessoa que está fazendo algo gostoso. Então, a primeira coisa é, será que, a primeira coisa que eu sempre falo para o meu paciente, quando ele fala, eu preciso mudar esse hábito. Eu falo, por quê? Porque se você não conseguir me trazer nenhum motivo, eu não vou conseguir te convencer dos meus. A gente tem que buscar os seus. Qual o motivo que você não quer mais comer chocolate depois do almoço? Que mal ele te faz? Pré-diabetes. Você está em pré-diabetes? É. Não sei se mudou, né, naqueles outros exames. Estando em pré-diabetes, você tem, isso é o que você... Meu pai é diabético. Isso é um exame. É. Na sua vida, o que muda ser pré-diabético? Por enquanto, nada. Então, é um motivo forte para você parar de comer o chocolate? Eu acho que o motivo maior é viver meu pai diabético e as restrições que ele tem, assim. Então, você vai pôr a restrição que ele tem hoje na sua vida. Eu estou te provocando, você entende? Eu sei, eu sei, sim. Estou te provocando para te mostrar o quanto é difícil desconstruir um hábito. A verdade é que algumas pessoas, elas são mais práticas e pragmáticas e até mais desprendidas de falar, não, se isso aqui me faz mal, eu não vou mais fazer e acabou. Outras pessoas, elas precisam, elas têm tantos reforços com aquele alimento ou muitas vezes elas simplesmente têm a crença de que elas precisam daquele alimento. Você comeu chocolate hoje, depois do almoço? E agora, hein? Ele não era tão importante para você? Não, mas... Mas você percebe? Aquilo que eu não podia te contar. Pode me contar. Que a gente foi... Tinha o chocolate. Tinha. Não, mas hoje, depois do almoço, você comeu chocolate? Ontem, depois do almoço, você comeu chocolate? Acho que sim. Antes, ontem, depois do almoço, você comeu chocolate? Então, você tem todas essas... Você falou, não, mas eu não quero ver meu pai diabético. Eu não quero ver o que ele está tendo de restrição. Mas talvez esse não seja. O medo é um cabo de... O que minha mulher me convenceu é... Foi. Foi todo mundo. Nossa, que medo. Eu estava tentando estalar o... Eu falei, o medo e ele... Eu falei, opa. O medo é esse cabo de guerra. A gente acha... Eu estou tentando aquele negócio do cara que está parando de fumar e vai reduzindo. Minha mulher já me convenceu. Foi para 40% e 60%. Isso já me ajuda. Porque um chocolate muito doce, eu já acho... Não consigo comer. Já ajudou. Você já está fazendo. Para você, de repente, tirar um hábito assim, só com uma informação ou a base do medo, não é suficiente. Olha, vai acontecer alguma coisa. Se isso funcionasse, ninguém ficava doente. Olha, vai acontecer alguma coisa. Opa. Então, se vai acontecer alguma coisa... A informação, a gente achava que era forte o suficiente para mudar o hábito de uma pessoa. Mas desconstruir só... Se o hábito é teu, começa por aí. Só você vai encontrar os caminhos para desconstruí-lo. O que um profissional da saúde faz é tentar te mostrar algumas saídas. A Mari fez, por exemplo. Não dá para a gente diminuir a quantidade de açúcar desse chocolate. O problema não é o doce depois do almoço, mas sim a quantidade de açúcar, o pico glicêmico que ele pode te trazer. Dá para a gente construir esse doce que você precisa depois do almoço, também coordenando o restante do seu prato? Para você ter a sensação doce, mas você ter aí a passagem da glicose... Eu não tiraria o chocolate. Ah, não? Não, mas eu gosto da estratégia da Mari. Por exemplo, você acha que você é dependente do doce? Chega uma hora que você está comendo um chocolate amargo. É. E você acha que você continua dependente do doce, percebe? Mas ele é ainda... É amargo. O paladar dele é amargo. E o que você falou para mim que você tinha de hábito é comer um doce depois do almoço. É. Comer um chocolate depois do almoço. É mais chocolate, assim. Então, cacau é chocolate. É. E a gente vai para o melhor cacau que você pode comer. E a minha mulher às vezes faz uns bolos, sei lá. E pode chegar um momento que você fala, tá, agora eu preciso realmente parar de fazer isso. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho trocado aqui pelo café, né? Vocês perceberam, né? Então, tem uma série de... Mas não sei se é uma boa também, né? Se a sua questão é com a glicemia e se é reduzida, de repente, esse pico glicêmico que acontece depois da alimentação, esse café é com o quê? Com o adoçante. A cara dele, ele fala com culpa. Eu tenho culpa, porque todo mundo que vem aqui toma café sem adoçante, né? Não, mas você não... A gente oferece, quer café, quero. Quer adoçante? Não, eu tomo puro. Eu falo, meu Deus, eu não consigo tomar puro. Mas você percebe que você não tem o hábito de comer açúcar, então, depois do almoço? Não, não. Porque o adoçante vai bem? É. Então, será que é um hábito que você precisa, que você gosta tanto, que você quer tanto? Então, assim, claro, a gente podia ficar aqui horas falando sobre isso. Entendi, entendi. Mas existem estratégias que funcionam muito bem para algumas pessoas, outras que não funcionam. Chocolate também. O que a gente sabe na saúde, chocolate, por exemplo, é te ensinar a comer numa menor... Não, não. Eu ia perguntar se você tem uma experiência de algum paciente com chocolate e ele conseguiu tirar... Tenho, tenho. Muitos, 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 muitos. Mas dá uns exemplos. Na verdade, trocando, na verdade, a crença que ele tinha, por exemplo. Eu tinha uma paciente que falava para mim, não tem como, tá? Você me tira tudo, você só me tira um chocolate ao leite, depois do almoço eu quero uma barra. E eu gosto. Ela tinha a marca certa do chocolate que ela gostava. Não, às vezes, quando eu escrevo, principalmente, eu não sei se é por causa da coisa cerebral, de você estar muito naquilo, no seu livro, assim, de madrugada, eu saía para ir até um supermercado aberto para pegar um chocolate, porque eu precisava de alguma coisa. Ou, pelo menos, achava que precisava nesse nível. Será que você andava com fome também? Não, não era fome. Era, sei lá, era o lance do doce, não sei. Não era fome, não. Porque quando você passa muito tempo sem comer, você está trabalhando, Vila? Não, porque... Você começa outras coisas, sabe, eu poderia verificar, assim. Não é... Poderia ter umas outras coisas. Não é só o doce, mas é a sensação que aquele doce te traz, que você foi buscar. É isso, é isso. É a sensação que aquele doce te traz. Alguma coisa acontece no sério, não sei o que... É a sensação, é a recompensa. Dá um buste, né? É a recompensa. É aquela sensação de recompensa que o doce te traz. Agora, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela falava, não, eu não consigo, isso você não vai conseguir. Eu falei, tudo bem, então a gente só vai comer de uma forma diferente. Você come 100 gramas de chocolate, a gente vai chegar a 20. Tá. E a gente... Ela comia bastante? Ela comia uma barra de chocolate depois do almoço. E aí a gente foi tentando com atividades, mas é uma atividade que a gente chama de Mindful Eating, que é a percepção dela comer o chocolate, porque percebe quando eu perguntei, você comeu chocolate, você falou... É. Nem lembro. É um negócio que vai tão natural. Será que você tava lá? Será que você sentiu esse prazer? Será que você sentiu esse gosto? Será que você passou bastante tempo com chocolate? Ele ficou na tua boca ou no seu estômago direto? Porque sua vontade é do prazer. O prazer tá nessa sensação da degustação, da palatabilidade, do sabor, do receptor doce levando o sinal doce pro seu cérebro. Se isso tudo não tá acontecendo, talvez você acredite que você precisa de uma quantidade de chocolate que você não precisa. E com ela a gente fez uma atividade que ela tinha que sentar e fazer uma atividade de Mindful Eating, que é uma atividade que tem todo um passo a passo de como comer o chocolate presente com o chocolate. E eu falei, mas você tem que fazer todo dia, tá? Depois do almoço e depois do jantar. No 15º do dia ela falou, não aguento mais, não consigo sentir o cheiro de chocolate. Que? Porque aquilo não era mais, eu tô indo lá comer meu chocolate, eu vou me permitir comer meu chocolate. Eu tenho que fazer uma atividade com chocolate, eu tenho que passar o chocolate tanto tempo na boca. Eu não quero isso aqui. Não dá mais a resposta que eu queria. Então, pra cada um, existe uma forma diferente da gente reconstruir. Os seres humanos são muito diferentes. Eu falo que a gente nunca viveu uma época tão grande dos gurus, né? E eu falo que esse guru tem que vir muito de longe, como um apóstolo que vem de outro cidade, né? Pra que ele seja, pra que ele tenha credibilidade. Porque se você conviver com ele, você fala, poxa, mas o cara não tá fazendo nada do que ele fala que é pra eu fazer, né? E a fórmula que ele vendeu pra mim, né? Ele tá vendendo pro outro, pro outro, pro outro, e as nossas experiências foram outras. Como você construiu esse hábito é a primeira pergunta. Então é uma pergunta, o Dili me fez uma pergunta assim, deixa eu acabar com a raça da Roberta nesse podcast, fazer uma pergunta que ela vai demorar uma hora e meia pra responder e todo mundo vai falar, cala a boca, Roberta, já deu. A verdade é que antes de eu saber como desconstruir um hábito, eu preciso entender como você construiu ele. Ele usou até mau hábito, né? Não sei se essa palavra é certa. Então, mas pra eu entender como você construiu o seu mau hábito, por exemplo... É um julgamento, né? É um julgamento do mal, do bom, né? Mas um hábito, exato. Como você quer se livrar de um hábito? Então me conta como você construiu ele. Eu preciso entender o caminho que você fez pra chegar lá, pra gente desconstruir esse caminho. A gente tem que refazer outro caminho, mas eu preciso entender o que te prende. Pra, de repente, te dar um hábito que seja, de repente, mais favorável ou mais benéfico pra sua saúde, mas que tenha as mesmas associações, que você consiga fazer as mesmas associações. Muitas vezes é isso. Não tem uma fórmula mágica ou uma resposta, um livro de três etapas, né? Um post de três... Rode três vezes aqui que você vai descobrir como nunca mais ter vontade... É meio ensinado com psicologia também, então. É, uma terapia, né? O que a terapia faz? Bom, essa aqui é a situação. Você vivencia esse sentimento dessa forma. Como a gente pode construir uma trilha diferente no seu cérebro pra você vivenciar diferente? Como eu posso te entregar ferramentas pra você enxergar isso diferente? Da mesma forma, né? O comportamento alimentar, embora tenha um alimento envolvido no meio, nada mais é do que um comportamento. A gente fala de Skinner, Pavlov, behaviorismo e vai por... É, Pavlov. Eu sou Pavlov total. Que negócio da... Tô com o sino, velho. Tô com o sininho. Tipo, acabou, eu falo pra minha mulher, fala já... E ela já sabe, ela coloca o chocolate e a água do lado. Porque eu não consigo comer chocolate e não tiver água. Manda. O Paquito quer fazer uma pergunta aqui, eu vou passar pra ele. Hum, Paquito. Não, a galera tinha perguntado de dieta cetogênica e de jejum intermitente. O que vocês acham? Se é bom, se tem fundamento, essas coisas. O intermitente até a Roberta falou da outra vez. Falei. Eu vou responder do estilo banho, hein? Tá. Ai, Senhor. Desculpem qualquer coisa. Olha só. Normalmente as pessoas, elas buscam técnicas pra trazer um resultado que não vem dentro daquilo que é o que a pessoa quer. Vem na velocidade que ela gostaria. E na realidade, quando você mexe com o seu físico, o que você tem que entender? Que você tá construindo alguma coisa. Se você pensa em formas em que você vai destruir, por exemplo, a gordura, você vai destruir seu físico também. Não existe nada que você não faça de forma agressiva que não te cause um efeito colateral. É normal você fazer jejum? Não, não é normal. Ah, mas você pode argumentar pra mim. É, mas também não é normal você comer a cada três horas. Não, não é uma questão de normalidade. É uma questão de objetivo. A gente começou a estudar fracionamento alimentar na nutrição na década de 1950. O que era o objetivo? O objetivo era... Você tinha dois chineses, Wu e Wu, e eles estavam numa situação onde morria gente de fome. E eles tinham a seguinte situação. Eu tenho esse pote de arroz. Como que eu consumo esse pote de arroz pra pessoa ficar viva e funcionante? Bom, eu posso comer ele de uma vez. Eu posso comer ele em duas refeições. Eu posso dividir em quatro e comer em quatro refeições distintas. E o que eles descobriram? Que quando ele comia em quatro refeições distintas a mesma quantidade de arroz, existia uma melhora do que era a distribuição física. O que era a composição corporal. Do que ele pegar e meter tudo pra dentro de uma vez. Ou do que ele comer em duas vezes. É mesmo? Em 1970, aí a gente começa a retomar os estudos sobre fracionamento alimentar. E aí eu vou contar naquilo que eu trabalho, que é a parte de medicina esportiva. Amor, depois você complementa. Bom, em 1970, a gente tem Tapperman, a gente tem Fabry, a gente tem Pavel. São caras que eles vão trabalhar o que é o fracionamento alimentar numa outra ótica. Seguinte, bom, eu tenho pessoas que fazem três refeições e eu tenho pessoas que fazem até seis refeições. Se eu der uma dieta, mesma caloria. Só que só mudar a distribuição, o que acontece com essa pessoa em relação à doença? Trabalho do Tapperman. Bom, o risco de doença cardiovascular cai pela metade. O risco de hipercolesterolemia cai pela metade. A resistência periférica à insulina cai pela metade. O risco de doença coronariana cai pela metade. Depois, e se isso for para emagrecer? A velocidade de emagrecimento dobra. Então, o que a gente tem? Por mais que você comer seis vezes por dia, não seja uma coisa natural ou intuitiva, o que é? É uma técnica alimentar que você coloca para você conseguir um resultado que foi estudado e que se entendeu. A gente está falando de 1970 e outra. As pessoas acham, ah, o artigo mais novo. Não, o que manda no artigo não é a data, é a metodologia. Se você não sabe metodologia, você não se meta a ler artigo que você vai falar bobagem, entender bobagem e aplicar bobagem nas outras pessoas. Quando você começa a observar as coisas desse jeito, o que você nota para que serve, por exemplo, o jejum? O jejum é uma ferramenta potente que algumas vezes é utilizada pelos nutricionistas, alguns nutrólogos, para que você consiga ter uma queda rápida de insulina. A insulina em excesso, ela causa resistência à insulina, que causa fome central. Então, o primeiro efeito que você tem com a diminuição da insulina é a melhora da resistência periférica à insulina e a diminuição do reflexo de fome central. Só que quando você persiste nessa situação, o que acaba acontecendo? Você tem uma diminuição de insulina tão grande que você não tem insulina mais para sustentar a sua síntese proteica muscular. Então, qual é o fim da pessoa que faz jejum intermitente? É uma musculatura flácida e se ela quer fazer essa dieta porque ela quer perder gordura, ela quer melhorar a massa muscular dela, ela quer resultados estéticos. Nada contra a estética, mas é claro, é resultado estético. Não é uma dieta que, aliás, não é uma ferramenta nutricional, uma ferramenta de estratégia dietética, que se prova eficiente para que você tenha esse resultado, porque em algum momento você vai começar a custar massa muscular essa brincadeira. Jejum intermitente, é isso. Dieta cetogênica, o que a gente sabe sobre dieta cetogênica? Carboidratos são necessários. Se a gente falou que o jejum intermitente, ele diminui a insulina, o que a gente descobriu, um estudo atrás de estudos sobre dieta cetogênica? Que ela aumenta a resistência à insulina, então ela vai por outro caminho. Só que como você não tem carboidrato ou tem quase nada de carboidrato, o teu metabolismo muscular, ele fica prejudicado. Então o que acontece com o seu peso? Ele realmente fica controlado. Só que as custas do quê? De uma musculatura extremamente flácida e de uma reserva de gordura que você não consegue opinar, porque você não vê um músculo que seja cheio, que seja tonificado por trás daquela gordura. Então a sensação que você tem é que a pessoa não tem um excesso de gordura corporal, mas não é um físico estético. No exercício, o que a gente sabe de dieta cetogênica? Ele diminui a força, ele diminui o endurance e ele aumenta a percepção de fadiga e apiora a resistência ao esforço quando a fadiga é atingida. O que a gente sabe de aplicabilidades? Porque a dieta cetogênica também tem aplicabilidades. Essas aplicabilidades, elas se encontram na área da neurologia. Então, o nutricionista, ele trabalha com uma dieta cetogênica quando ele trabalha junto com o neurologista. Por quê? Porque para alterações de humor, por exemplo, a dieta cetogênica, ela se revela muito útil. O que faz sentido. Por quê? É epilepsia. É a quadra de epilepsia. Para você mudar a forma que o cérebro capta, na verdade, o cérebro capta glicose, né? Você tem ali como alimento principal do cérebro a glicose. Quando você entrega corpos cetônicos, você observa uma diferença acontecendo que, depois de muitos estudos, mostrou ter a possibilidade de reduzir crises epilépticas. E por quê? Mas é utilizado como um tratamento, né? Percebe? Não é... Entendi. Precisa ser feito de uma forma muito delicada, porque não quer dizer que é algo que você pode manter a longo prazo ou que você vai manter... Porque você vai mudar níveis também de triglicérides, colesterol. Você tem que controlar muito bem esse tipo de estratégia, não é? Vou pegar aqui como faz uma dieta cetogênica e amanhã eu estou em dieta cetogênica que eu acabei de baixar da internet, porque é um risco alto. E você tem que entender de fisiopatologia, né? Por que uma dieta cetogênica, por exemplo, melhoraria o status neurológico no paciente com epilepsia? Uma das coisas que faz você ter disparos neuronais é a presença de energia. O que você causa com uma dieta cetogênica? Resistência à insulina. Ou seja, a energia vai entrar com dificuldade também na célula neurológica, também no neurônio. Isso quer dizer o quê? Que esse influxo mais lento de energia, ele pode ser a diferença entre uma pessoa ser funcionante, ainda que se ela tivesse uma dieta normal, em condições normais, ela funcionaria melhor. Mas, porém, num quadro de epilepsia, se ela tiver essa frequência normal, ela vai ter crises epiléticas durante o dia. Então, é melhor ela funcionar um pouquinho aquém daquilo que é a velocidade dela, teoricamente, numa dieta normal, do que ela estar exposta a crises epiléticas, que pode criar uma degeneração precoce desse tecido neurológico. Lembrando que também tem uma conta que se paga por isso. Alguns trabalhos mostram que, quando você sustenta uma dieta cetogênica por mais de um ano, se você observar um grupo de pacientes, você tem uma taxa de 16% de desenvolvimento de hipotiroidismo. O que quer dizer que, quando você opta por uma estratégia nutricional dessa, você ainda pode ter um comprometimento endocrinológico, glandular. E quando você cria um problema desse, Rogério, que começa a acontecer, é que o caminho para você resolver nem sempre é o mesmo. Entendi. Então, são coisas que a gente trata na esportiva, à medida que os pacientes chegam para nós, com essas rotinas, e elas chegam com tentativa de uso esportivo de um jejum intermitente, de um uso esportivo de uma dieta cetogênica, e essas coisas, elas não se conversam. E muitas vezes, o que a gente tenta ensinar o paciente, ou mostrar para o paciente, a gente trabalha médico, nutricionista, treinador, psicólogo, etc. Por quê? Porque se você não tiver o compartilhamento dessa informação, ele realmente escolhe o que é um objeto que vai resolver o que a gente chama na medicina de silver bullet, a bala de prata, que vai resolver todos os problemas. Isso não acontece. Não estou falando mal de quem faz isso. A questão é, se você opta por fazer uma coisa, você não deve se negar a conhecer tudo aquilo que essa ação representa. Consequência e tudo mais. Você procurar uma coisa sem consequência, não é coragem, é imaturidade. E hoje, o que é o nosso consultório? É um grande consultório de complicação. As pessoas, elas têm complicações, são complicações pelas rotinas de vida. Eu tenho que compartilhar, a Roberta, ela tem um atendimento que é completamente separado do meu. Ela tem equipe de atendimento dela, ela trabalha com psiquiatra, ela trabalha com uma psiquiatra, ela trabalha com uma psicóloga. E eu tenho a equipe no consultório de esportiva. Agora, o que acaba acontecendo? Eu atendo pacientes, homens e mulheres, que vêm com transtornos alimentares, ou comer transtornado, por conta de dietas, que são feitas de forma, como se fosse realmente uma crença. Ah, eu preciso fazer isso, porque é isso que vai fazer com que eu atinja um determinado físico. Ou pessoas que têm restrições alimentares durante anos e desenvolvem uma patologia. E que ela senta na minha mesa e ela quer o quê? Mais patologia. Porque ela quer o objeto do que causou aquilo. Não, então o lugar não é comigo. Você sabe que eu penso a respeito de estratégias assim, a minha preocupação com relação a... O que você acha sobre o jejum? Eu falei sobre isso já anteriormente aqui. As pessoas, elas manipulam esses tipos de dietas normalmente, se eu perguntar por que você faria jejum? Qual você acha que seria a resposta? Para emagrecer. É. Né? Então, e aí a minha grande preocupação é será que essa pessoa considera que eu preciso me nutrir de uma série de nutrientes que eu tenho demandas diárias, mínimas, de absolutamente todos os nutrientes de A a Z, literalmente, minerais, eu tenho uma demanda proteica, né? Que faz não somente meus músculos, mas meu sistema imunológico, minhas células do sistema imunológico são proteínas, minhas enzimas são proteínas. Será que eu consigo entender que para fazer determinadas, determinados processos metabólicos, eu preciso de energia, que dependem de carboidrato? Então, quando a pessoa fala, será que eu posso fazer jejum? Eu falo, tudo bem, quanto tempo de jejum você vai fazer? Ah, eu queria fazer um jejum de 12 horas, eu queria fazer um jejum de 16 horas. A minha pergunta sempre é, o que você consegue comer na sua janela alimentar? De 4? De 6? Porque eu preciso que você coma todos os nutrientes que você precisa diariamente, todos os minerais, todas as vitaminas, e eu preciso que você tenha uma distribuição muito boa de macronutrientes para que você esteja nutrida. Porque não dá para você emagrecer e não conseguir andar. Não dá para você emagrecer e perder a memória. Não dá para você emagrecer e ter um problema. E deficiência de nutriente traz problemas. Deficiência de nutrientes importantes para o cérebro, ácido fólico, B12, colina, serina, traz problemas neurológicos. Traz problemas de depressão, de ansiedade. Então, tem uma série de questões que estão relacionadas a eu faço ou não jejum? O que você acha do jejum? O que você come na hora que você não está de jejum? Porque, e qual o objetivo do seu jejum? Se for emagrecimento, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos ajustar o que você come. Porque eu vou precisar que você aprenda a comer. E que você coma com uma quantidade de nutrientes suficientes. Você faz isso? Você consegue distribuir isso ao longo do seu dia? Ok. Então, além disso, você achar necessário fazer jejum? Talvez você tenha atingido o seu objetivo antes de precisar fazê-lo. Né? E nós fazemos um jejum fisiológico. Nós normalmente dormimos e deveríamos dormir. Não, amor, a gente deveria. Você sabe disso. A gente deveria dormir e ao cair do sol, a gente para de comer e volta a comer quando o sol nasce. Ou seja, eu tenho 12 horas de jejum. Por que você vai fazer isso no momento em que todas as pessoas estão comendo e que você tem um monte de estímulo? Será que quando você terminar o seu tempo de jejum você consegue comer o que está escrito para você comer? Né? Para que você bata ali todos os nutrientes que você precisa para se nutrir ou você vai pegar qualquer coisa que você vê na sua frente porque senão vai ter mais de tanta fome? Exato. Então, eu sempre pergunto quando falo o que você acha do jejum, da dieta cetogênica, eu sempre respondo com uma pergunta para quem? Para quem e por que? E aí eu... Não existe essa resposta na área do esporte é muito simples. Isso aqui não funciona para esporte. Isso aqui funciona. Agora, quando a gente está falando da população em geral, faço ou não faço jejum? Eu falo para quê? Quem é você? Né? Qual o seu objetivo? Braba. Você vê? Braba. O pessoal aqui está perguntando se tem como ser saudável comendo apenas carne. Só carne? Só carne? Você quer falar o que eu falo? Na verdade, é sim. É muito difícil você conseguir somente com carne ter, por exemplo, um balanço de um órgão que é muito importante por muito tempo foi negligenciado o seu intestino. Então, eu não consigo só comendo carne ter uma microbiota intestinal diversa o suficiente para manter todo o meu metabolismo da forma que eu preciso. Então, hoje a gente sabe que existe um eixo chamado intestino-cérebro. Eu produzo, por exemplo, no meu intestino determinados micro-organismos produzem ali no meu intestino serotonina, gaba, né? Eu tenho neurotransmissor sendo produzido ali. Eu tenho uma série de bactérias envolvidas, sim, 90% da serotonina produzida no... Tem gente que tem mais neurônio no intestino do que na cabeça. Mas tudo bem. Da onde você acha que vem a... Assinado o muse, né? Da onde você acha que vem a frase enfesada, né? A pessoa está enfesada. Existe essa comunicação. Então, você imagina, o que será que acontece? Hoje a gente sabe que, por exemplo, a saúde é medida também e isso é muito recente, né? Os estudos são bem recentes, mas a gente sabe, recentes, 20 anos, a gente sabe que a saúde também é medida por um índice da alfa-diversidade da sua microbiota intestinal. Uma dieta, um estudo mostrou que uma dieta só com carne, por exemplo, mudou a microbiota intestinal em 5 dias. Você mudou completamente. As bactérias responsáveis, por exemplo, por fermentação de fruto oligosacarídeos, de fibras, elas não permaneceram. Elas não foram alimentadas. Você muda a colonização do seu intestino. E ter um intestino com uma determinada alfa-diversidade é essencial à saúde. Então, dificilmente eu conseguiria afirmar que uma pessoa que só come carne teria uma alfa-diversidade intestinal. Você aumenta a produção de timal, você tem uma série de sinalizações intestinais ali que podem ser extremamente prejudiciais mais para o seu organismo. Tudo tem um contexto, obviamente, mas assim, se for pensar imediatamente no impacto, que é um impacto simples, microbiota intestinal, alfa-diversidade, que hoje a gente sabe que é uma das questões linkadas à saúde, longevidade... Eu nem sabia que tinha alguma dieta só de carne. Ah, tem de tudo. Tem só de ervilha, tem só de... Deve ser, né? Tem a dieta da lua. O que é? A dieta da lua, você come tudo menos a lua. E você tem a dieta... Você tem a dieta do ABC. A, você come de segunda-feira abacaxi. B, banana. C, chocolate. Tem uma agressão, não, mas... Na verdade, assim, na verdade, existe essa questão. E assim, por muito tempo, falou-se, né? Tenta-se inventar formas de qual seria a dieta mais saudável, qual seria a dieta... Mais rápida, né? Exato. Resultados. Mas a gente tem que pensar que existe... Não tem milagre, né? Existe equilíbrio. Equilíbrio, né? Imagina, se você tem ali uma alfa-diversidade que determina... Tomou, emagreceu. Ia custar cara, hein? Não, ia acabar o alimento do mundo. Imagina, eu posso comer o que eu quiser e não vou engordar. Eu posso comer o que eu quiser e não vou comer agora! Já foi, já foi. Pode mudar de assunto, já que acabou a seriedade. O Direto ao Direto, ele tá perguntando o seguinte aqui... Uma pizza de chistudo. Vai ter fim agora. Ovo de sushi, sashimi. Não é o que os caras fazem? Ovo de páscoa, chocolate dentro é sashimi, sushi, sei lá. Não. Nossa, de pensar já me dá um negócio. O Direto ao Direto tá falando o seguinte, eu sou tricampeão mundial de jiu-jitsu e hoje peso 176 quilos por conta de uma depressão. É, tenho marcado uma bariátrica, aí ele quer saber qual a opinião de vocês sobre o procedimento da bariátrica. Cientificamente falando, é um procedimento que ele é indicado pra pacientes que estejam com obesidade severa e complicações advindas deste quadro. Né? Então, complicações metabólicas advindas desse quadro. No entanto, é muito importante a gente observar com relação à bariátrica que existe a necessidade desse paciente não apenas alterar, né, o estômago, mas alterar a forma que ele se relaciona com a comida e como a cabeça dele se comporta com relação à alimentação. Por isso, e sabendo disso, né, é necessário que você faça todo um protocolo pra você poder se submeter a uma cirurgia. Então, você primeiro faz uma série de acompanhamentos com terapia, com psiquiatra, né, com o médico, com o gastro, com a nutricionista pra uma tentativa de reeducação alimentar para uma reeducação alimentar prévia à bariátrica e a bariátrica ela é considerada a última consequência. Então, tudo já foi tentado, nada trouxe nenhum resultado e o paciente não pode permanecer sob o risco da inflamação sistêmica de baixo grau de uma obesidade severa. Nestas condições, ela é indicada. Então, quando me perguntam o que eu acho, eu vou lá na ciência, e falo o que a ciência fala sobre isso, né, porque é bem delicado eu falar o que eu acho. Eu já vi pacientes que obtiveram bastante sucesso após uma bariátrica, mas que fizeram tudo como pede o figurino, sabe? Fizeram dois anos de acompanhamento, tiveram a presença do nutricionista, reeducação alimentar, tiveram, como eu já vi pacientes que falam, eu vou lá engordar pra poder fazer uma bariátrica e chegar no peso exigido pra uma bariátrica, o que é muito arriscado, né, porque você, depois de um tempo que a gente sabe hoje é que de 50% a 70% dos pacientes tem um reganho desse peso em dois anos, ela não é uma estratégia definitiva. E aí quando a gente fala, quando a gente fala de depressão, né, especialmente, o que a gente tem que pensar é, você vai precisar de estar muito bem nutrido pra combater essa depressão, né, você precisa aí, claro, reduzir o seu nível inflamatório, porque hoje a gente fala que depressão maior é uma doença inflamatória, tem toda uma relação com adiposidade, com inflamação hematoencefálica, mas é muito importante que você tenha tomado essa decisão de uma forma cautelosa, porque é uma cirurgia, né, é uma cirurgia, não é simplesmente eu vou ali, então é importante, é o que eu penso, eu acho que quando feita da forma correta, tem vários tipos, né, é, e ela, assim, quando ela é feita dentro desse protocolo, meu Deus, que susto, que susto, também, você viu? caiu a luz? eu acho que foi, né, um pico de luz, tá chovendo, né, mas aqui não cortou a live, né? Não, quando ela é feita dentro desse, um corte incrível, né, a Roberta tá fazendo, ué, vai ter 70 pessoas, vai ter meme, claro, obviamente, quase morrido o coração, quando ela é feita dentro desse protocolo, eu acho interessante, e possível, e viável, e na verdade, tudo foi observado, né, ela surgiu, com pessoas estudando a respeito de obesidade severa, e o que poderia ser feito para reverter um quadro, eu já atendi pacientes que eles não conseguiam caminhar, né, você faz o que? É. E o paciente que estavam com dificuldades respiratórias por conta, então, muitas vezes, ela é uma tentativa, realmente, de resgate, de saúde desse paciente, e algumas vezes, ela pode ter sucesso, se muito bem acompanhada, lembrando que não é só fazer a cirurgia, é o que, e tudo que envolve o pré e o pós-cirúrgico, é mais importante do que o dia da cirurgia. É, eu acho que o que é importante, principalmente nesse caso, a gente tá lidando de um cara que foi um atleta. É. Direto, eu acho que você tem que pensar o seguinte, eu conheço poucos campeões de jiu-jitsu, menos ainda bicampeões, muito menos ainda tricampeões. Você tá buscando uma solução que não é pra uma pessoa única, você tá buscando uma solução que ela tem uma indicação pra milhares, milhões de pessoas que estão como você. Como que você se prepara pra uma cirurgia, por exemplo? Você ia rolar na lama e ia pra cirurgia? Não ia, você ia tomar um banho. você ia com o cabelo sujo, você ia se preparar pra uma cirurgia comendo bastante antes da cirurgia? Você não ia. Agora, como é que tá tua cabeça antes dessa cirurgia? O que aconteceu com a cabeça do cara que era tricampeão de jiu-jitsu pra desenvolver uma depressão e pra ter uma manifestação dessa doença naquilo que é a forma alimentar? Eu acho o seguinte, sempre que você vai pra uma medida radical, você tem que tá com a sua casa limpa. Você tem que tá com a sua cabeça limpa. Você preparou a sua cabeça pra isso? Então, antes de mais nada, eu acho que... O tratamento da depressão é importante. É o tratamento, primeira coisa, é o tratamento do que é a tua mente. Essa tua mente, ela tá pronta pra fazer isso. Porque se você fizer uma bariátrica, sua mente não estiver pronta pra fazer isso, não é operando o estômago que você vai conseguir resolver esse problema. É justamente, às vezes, arrumando um segundo problema. E a gente espera muito que você fique bem. Dá notícia pra gente. É. Dá notícia também aqui. Pra gente saber isso. Ele falou que já tá marcada? O que ele falou? É, ele falou que tá marcada, já tem uma cirurgia marcada, pede opinião, e ainda ele fala aqui no final, não querem me ajudar a recuperar a vida. É meio no momento difícil ali. É. Que dificuldade, né? O Anderson Sato, ele pergunta aqui o seguinte, tem como identificar um AVC um mês antes? Deixa eu só fazer um xixi enquanto isso. Deixa eu. Eu vou na sequência. Shhh. Ah, Anderson, não, porque um AVC, ele é uma situação aguda, né? Você tem dois tipos de AVC. Você tem um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico, né? O AVC isquêmico é quando você tem um bloqueio da passagem do sangue por, por exemplo, um coágulo, que é mais comum. O AVC hemorrágico é quando você tem extravasamento de sangue do leito vascular e você tem, né, portanto, os dois em situações de emergência. Você tem condições que predispõem a AVC, né? Mas você não tem como diagnosticar antes. Por quê? Porque é uma situação aguda, né? Entendi. O Fábio Ayaka, ele tá dizendo aqui o seguinte, só gostaria de agradecer ao Muzi, menos 21 quilos, começando a malhar, dieta mais balanceada, melhorando o fracionamento. Boa, Fábio. PS, Muzi, dorme, pelo amor de Deus. Obrigada, amigão. Amanhã de manhã a gente tem banho, Fábio. Porra, ó lá, hein? Tá certo o sobrenome dele? Ayaka? Vai ter que falar amanhã na live pra gente descobrir como pronuncia. Fábio, amanhã na live a gente se encontra, hein? O Claudemir, ele fala aqui o seguinte, Paulo e Roberta, vocês fazem, o que vocês fazem pelo esporte, pela saúde, alimentar nas redes, nas redes é sem igual. É um ato de generosidade gigantesca, ajudando muitas pessoas desconhecidas a viver melhor. Então, muito obrigado. É o Claudemir C. Simons. Beijo, Claudemir. Claudemir, isso daí, é muito bom ser reconhecido, mas entenda, quando a gente busca uma profissão como a gente buscou, a gente tem um propósito social, um propósito moral. Isso faz parte do nosso propósito social. Só que, saiba que muito daquilo que a gente gosta de entregar à medida que essas coisas vão fazer influência na sua vida, ela cai dentro daquilo que é o nosso propósito moral, que é o que a gente faz dentro do nosso consultório. O que o digital trouxe para a gente? Trouxe essa possibilidade de devolver você para aquilo que é um caminho que vai te trazer um resultado que seja duradouro. E o que a gente tem medo justamente que também é trazido por esse digital? Porque o digital não é um monstro. O digital é uma ferramenta maravilhosa. O monstro é a capacidade do ser humano de usar toda a ferramenta para um uso ruim também. É justamente a quantidade de solução fácil que é apresentada para você. Sem esforço, sem capacidade de manutenção daquilo. Então, pensa que o que a gente fala para você é um pouco da nossa vida também. E que a gente fica muito feliz desse reconhecimento. Um abração para você. A gente se vê no digital. O pessoal está pedindo para vocês falarem também sobre a questão da lipoaspiração. Os danos de se fazer tantas lipos, se existe por exemplo aquela que é recomendada ou a pessoa tem que fazer uma lipo. Lipoedema normalmente tem uma recomendação bem específica. É uma cirurgia muito diferente. Não é uma lipoaspiração simples. Lipoedema. Na verdade não é uma questão de ganho de peso, mas sim uma inflamação de um tecido adiposo bem localizado em uma determinada região que traz realmente a pessoa pode ter inúmeras tentativas de equilíbrio alimentar ou atividade física que normalmente em uma determinada região ela tem este acúmulo que muitas vezes traz aí alguma consequência e até uma consequência física, psicológica e metabólica. Então existe uma indicação normalmente para esta cirurgia também é chamada de lipoaspiração embora seja algo bem específico e não necessariamente o que como é feita a lipoaspiração hoje. de outra forma a lipoaspiração por um fim estético eu geralmente recomendo sempre você parar para pensar seis vezes antes cada um faz o que quer com o seu próprio corpo eu acho que isso tem que ser dito cada um faz o que quer com o seu corpo a gente não deve falar, comentar ou decidir pelo corpo de ninguém com relação ao que a gente sabe é que muitas vezes as pessoas fazem a lipoaspiração como uma solução definitiva para a estética e mantém a alimentação da mesma forma esta entrega de energia que continua aumentada com relação ao gasto ou seja continua procurando um lugar uma célula de gordura onde ela possa se depositar então você tirou uma determinada quantidade de células de gordura de uma região essa energia vai buscar um outro tecido só para entender quando você tira essa gordura ela não volta naquele lugar como que funciona? normalmente você acaba tirando um tecido você tira aquele tecido você tira a célula gordurosa e para ela voltar é muito mais difícil é muito mais difícil claro que a célula gordurosa ela tende a primeiro aumentar é possível que essa célula cresça aumentando ou ainda duplicando uma célula de gordura mas quando você faz uma lipoaspiração é bem agressivo o procedimento você tira ali uma quantidade de células de tecido adiposo dessa região onde você quer diminuir o volume o grande problema é que o que a gente tem hoje já são estudos mostrando que como a energia que você está consumindo e se a sua alimentação se mantiver da mesma forma o seu corpo vai continuar procurando um local uma célula de gordura para reservar energia a gordura é reserva energética a causa não foi mudada não então você faz algo temporário que você tem um resultado ali estético que pode até te agradar te interessar mas o risco é o que a gente tem é que hoje a gente sabe que existe um aumento de gordura visceral pós cirurgia de lipoaspiração se o hábito alimentar permanece o que que é a visceral é nos órgãos você começa a depositar gordura nos órgãos então já existem bastantes trabalhos na verdade são muitos trabalhos trazendo para isso porque o corpo está fazendo o que? na verdade ele vai procurar ele vai procurar e por que não no mesmo lugar? porque você tirou a célula você tirou o tecido não tem uma informação para armazenar lá você vai armazenar onde estiver você vai engordar onde por exemplo ainda tem célula então quem engorda depois de uma cirurgia de lipoaspiração ela engorda onde tem célula remanescente braço, costas rosto você vê as vezes a pessoa com uma cintura fina por exemplo e um braço maior ou desproporcional você vê em quantidade de tecido quando a gente vai fazer a tipometria numa pessoa que fez lipoaspiração ela é bem ela não é válida porque você vai puxar e falar ué aqui tem ali tem tinha um professor que ele falava que o pessoal usa cirurgia de lipoaspiração errado ele falava que eles queriam uma cirurgia de emagrecimento isso não existe então não pense que lipoaspiração é cirurgia de emagrecimento a lipoaspiração ela é uma cirurgia de correção de uma coisa por exemplo você emagreceu sobrou uma gordura em um determinado local que para você conseguir retirar você teria que se desnutrir para isso exato não é válido aí a cirurgia é o melhor resultado por quê? porque você não vai se desnutrir você não vai se colocar no risco de desenvolver um transtorno alimentar ou um comer transtornado é muito pior o risco de você fazer uma dieta hipocalórica para chegar naquele nível de perder aquela gordura do que você simplesmente retirá-la bem como quando você tem esse tipo de gordura o que acontece quando você consegue tirar ela na dieta power quando você voltar para a tua razão alimentar normal ela volta também é muito difícil manter muito tempo em uma dieta extremamente restrita seu cérebro fala não vai dar querido a gente vai para o outro caminho isso não mata a célula de gordura não é à toa que a gente usa a célula de gordura para obter a célula tronco a gente nasce com 20 bilhões de células de gordura e se der tudo certo na nossa vida a gente morre com 44 e uma vez que ela se divide meu amigo não morre mais ponto final ela é virtualmente imortal entendi então quando você tem esses pequenos estoques você vai exato por isso que a gente fala segredo para você não ter obesidade não engorde não faça coisas que vão te ameaçar se você sabe que você está fazendo uma coisa que vai te ameaçar aquilo em relação ao teu metabolismo evita fazer isso o que a gente vê às vezes a gente fala muito mais em prevenção do que em tratamento porque é complexo e uma das coisas que a gente vê por exemplo a pessoa marca uma lipoaspiração está em maio ela marca para julho o que ela fala vou comer porque em julho vou fazer lipo ela ganha 4, 5 quilos acabou já é outra pessoa não dá para fazer essa cirurgia a gente vê isso com bariátrica e assim ainda bem que hoje nós temos excelentes médicos que também falam olha eu já recebi paciente que falou eu vim aqui para fazer uma reeducação alimentar porque eu preciso emagrecer porque o meu médico cirurgião plástico diz que se eu não emagrecer se eu não me reeducar ele não me opera tem gente muito responsável obviamente a uma grande maioria mas é muito importante você quando ouvir de um médico esta frase não falar não eu vou procurar alguém que faça porque a verdade é que ali você encontra alguém que está preocupado com sua saúde também não apenas com o resultado estético que você acredita que é definitivo a questão é que as pessoas tentam buscar algo mais rápido menos trabalhoso e definitivo e a gente ainda não encontrou nada na vida que seja dessa forma a gente atende pacientes que eles perdem o resultado da cirurgia antes da cicatrização nossa ah depois da cirurgia eu não aguentei eu comi mesmo cara nem adiantou detonou não e outro é um risco é um baita risco é uma coisa muito agressiva não uma cirurgia mas não é esta cirurgia imagina assim eu vou falar assim para você Vilela eu vou ter que te operar hoje você vai para o centro cirúrgico o que você pensa imediatamente agora imagina assim estou indo para uma cirurgia vou lá marcar minha cirurgia você entende a gente precisa tratar com um pouco mais de cautela entendendo que é um risco é uma agressão ao corpo então é uma única saída que você tem você já tentou outra coisa você está se preparando direitinho para isso você está cuidando disso como algo muito importante realmente uma questão de saúde é importante a gente alertar todo procedimento cirúrgico leva um risco leva risco não tem ah não não tem o melhor o melhor médico o melhor centro cirúrgico o melhor hospital a gente tem que considerar o fator de risco e é essa questão será que essa questão estética te incomoda tão importante a ponto da submissão a um risco desse e você muda a pessoa você muda a anestesia por exemplo eu já tive que ser operado algumas vezes né amorzinho é só susto e assim o Jorginho que é meu anestesista que sempre me anestesia ele já sabe eu respondo muito ao anestésico então ele precisa usar uma dose pequenininha agora relaxante muscular ele dá de tonelada porque meu corpo destrói relaxante muscular então ele fala Paulo é diferente até anestesiar você não é anestesiar outra pessoa é animal de grande porte eu tenho que dar um tiquinho de anestésico não é assim que ele fala com o Paulo deixa eu deixar muito claro isso aqui o Jorginho já é meu brother já ele já ele tem meu ele já fala de novo cara você já vai mimar de novo você machucou é Jorginho eu machuquei não então ele já sabe e cara isso é complicado né você imagina que a população que vai para uma cirurgia estética ela tem hábitos ela tem formas de vida que são diferentes das pessoas que por exemplo não tem hábitos de treinamento por exemplo então são coisas que o médico não fala mas cara a gente vive fazendo conta e avaliando às vezes uma coisinha pequenininha da sua da sua história é uma coisa importante conte tudo para o seu médico fale tudo para o seu médico né porque ele depende dessas informações também informação que você não dá pode ser aquela que vai te matar né então é muito importante muito importante é saúde né é vida tem uma piada ruim uma piada ruim sobre isso uma piada ruim tem que conhecer né qual delas é uma piada ruim de médico ó o João Paulo Milesi ele está dizendo aqui ó direto de Londres 1h34 da manhã acompanha esse casal esse casal top demais aí ele manda uma hashtag aqui somos todos quinta série aí ele pediu para contar a história do carro ela já contou tá João contei não sei se você vai ser cortada vai ser retirada mas já contei ela já foi editada durante já fiz aqui Lene já é meu brother e o Marco Oliveira ele está dizendo aqui o seguinte pessoal sou programador 25 anos e com certeza sem dentário voltei faz 15 dias na academia e claramente meu lado esquerdo o bíceps é mais fraco que o direito qual uma boa estratégia para compensar isso e se ele está falando porque você acha que ele consegue muito mais peso de um lado ele tem diferença de força e isso é uma coisa que pode acontecer Marco o que a gente faz é exercício unilateral e aí o que você faz você limita o que é o peso e as repetições pelo lado mais fraco então vamos supor que o seu lado direito aguente 10 quilos 10 repetições e o seu lado esquerdo ele aguente 12 quilos e 12 repetições você vai fazer os dois lados com 10 quilos e 10 repetições porque essa é a chance que você vai ter de igualar então quanto mais você fizer exercícios que sejam bilaterais e nessa por exemplo agachamento quem tem diferença de perna cadeira extensora para quem tem diferença de quadríceps máquina de rosca direta o que vai acontecer você está fazendo uma força que o seu corpo ele vai distribuir ele vai jogar cada vez mais força para o mais forte menos força para o mais fraco e eu pensei em uma coisa importante mas você é o ortopedista não porque ele é programador então alguma ler que ele possa ter que também pode estar dando essa sensação de fraqueza de um tendão tem que ver qualquer mão do mouse repetitivo lesão por esforço repetitivo e as vezes até controle sabe que tem um dos meus melhores amigos que é o Marco Antônio ele é muito curioso ele é um cara que pensa umas coisas que ele é brilhante então o que as vezes ele fazia eu vi ele trabalhando na baia dele a gente trabalhava junto no departamento de informática e saúde na escola de medicina trilha anos atrás eu fazia iniciação científica eu estava fazendo um programa lá de nutrição e vai lá meu amor e o Marco ele trabalhava lá ele era um engenheiro de rede e aí as vezes eu chegava para complementar ele na baia dele o que ele tinha feito ele tinha o teclado ele tinha colocado aqui ele tinha pego aliás o mouse colocado na mão esquerda eu falei Marco o que você está fazendo cara é óbvio que eu estou fazendo se eu só usar o mouse na mão direita minha mão esquerda vai ficar burra eu falei caralho velho qual que é a sua de pensar um negócio onde se tirou isso aí eu tentei escrever com a mão esquerda foi um desastre mas olha que maluquice isso anos depois estão falando anos não um ano depois um ano e meio depois eu comecei a operar o chefe da minha equipe de cirurgia de membro superior que é o Zé Carlos Garcia que para mim é um dos melhores cirurgiões do mundo na área dele ombro e cotovelo eu comecei a operar com ele no terceiro ano de faculdade eu acompanhava ele e uma das coisas que ele falava é você tem que saber operar com as duas mãos porque o paciente ele não vai machucar no teu lado preferido e cara isso me chamou a atenção porque eu lembrei do Marco caramba e assim o aparelho para você o instrumental de cirurgia ele tem essa questão ele tem um jeito de você pegar que por exemplo se você acostumar com a direita depois você não consegue com a esquerda faz um teste simples até você que está em casa tenta cortar um papel se você for destro tenta cortar um papel com uma tesoura na mão esquerda você não vai conseguir agora imagina se o teu médico ele não sabe operar com a mão esquerda sai um pintinho aqui deixa para lá então isso foi uma das coisas que eu vi ele fazer e que me motivou a entender essa questão de bilateralidade que se reflete hoje no que a gente estuda de exercício realmente existem capacidades diferentes e essa ambidestralidade isso é uma coisa que é positiva no exercício e na nossa profissão na nossa vida mas principalmente cirurgião precisa ter isso você tem que fazer uma coisa com a mão direita também quando você faz com a esquerda pode ser que não seja escrever mas operar é uma das coisas que a gente faz caramba não sabia dizer que o médico tinha que aprender com duas mãos com a mão direita com a mão esquerda pela acessibilidade às vezes do local sim imagina quer ver vamos vamos imaginar que tem um paciente aqui vamos fazer isso daqui é a cabeça do paciente isso daqui é o corpo do paciente tá bom então vamos imaginar que eu estou fazendo uma cirurgia no peitoral dele então eu estou operando com a mão direita que é minha mão dominante e está tudo bem agora pensa o seguinte cabeça está para cá corpo está para cá tá e eu estou operando com a mão esquerda olha se eu tiver que operar com a mão direita se você virar de lado você vai ficar por cima do paciente ah entendi você vai deitar em cima do paciente para poder operar ele você entende então você tem que ter essa habilidade tem coisa que você vai ter que mexer aqui então uma das coisas que a gente faz cara você sabe que cirurgia para mim era um treino então o que eu ficava fazendo em casa por exemplo quando o Zé Carlos me levou para operar a primeira vez eu ficava desesperado que eu tinha que controlar o instrumental né depois ele foi fazer artroscopia ele me ensinou a fazer artroscopia né e hoje a gente vai partir para cirurgia robótica ele já é cirurgião de robótica já tem cirurgia robótica é sensacional como que é é maravilhoso você entra num você tem um pod artroscopia artroscopia é a câmera com camerazinha você entra com uma câmera na articulação e vai vindo na tela isso e ali a robótica a robótica você tem o paciente posicionado aqui por exemplo a cabecinha e o corpinho dele e aí você tem o robô como se fosse os braços e onde você fica você fica num pod onde você encaixa cara é de filme você encaixa já você encaixa a sua mão e você está olhando num óculos o que o robô está enxergando lá e tem um delayzinho não não é tempo real é tempo real teoricamente você consegue operar até a distância se botar um paciente sei lá em Paris você do Brasil você consegue operar se for robótica imagina e aí o que a robótica faz para algumas coisas ela por exemplo tira o tremor essencial estabiliza ela estabiliza você transforma um movimento fino pequenininho de milímetros num movimento grosso então você está vendo ali a pinça movimentar a sua mão está fazendo um movimento de vários graus e vários centímetros uma coisa grande transforma uma coisa bem pequenininha para você ter uma ideia estrutura de nervo neurorafia é uma coisa extremamente difícil de fazer é como se você estivesse dando ponto em pasta de dente uma boa analogia uma boa analogia cara é isso aí pega pasta de dente joga na sua mesa vai lá costura filho vai meu Deus com robô isso é possível você faz isso dá para fazer na mão também você viu a gente volta semana que vem é que vocês ouviram aqui a porta vai sair o Bento Carneiro o vampiro brasileiro então você consegue você consegue fazer isso com um microscópio evidentemente mas assim a gente usa robótica porque é um negócio que é absurdo a sensibilidade é vou te falar o caso da minha mãe minha mãe teve câncer e na hora que ela falou eu falei putz doença ruim liguei para a Carlinha que é a gineco dela Carlinha não traz ela para cá a gente fez todo o diagnóstico uma semana ela estava operando e quem operou ela foi o João Manzano que é um professor de cirurgia robótica e operou com robô cara câncer de endométrio que eu lembro na faculdade abria mulher de fora a fora do abdômen e fazia revirava a pessoa inteira a mulher ela ficava semanas internada semanas o João operou ela em horas com o robô tirou todos os linfonodos tirou todos os tecidos ele saiu da cirurgia ele falou sua mãe está curada mano ela levantou no dia seguinte a gente foi para casa aquilo que era semanas dois dias e a gente está no começo dessa robótica imagina daqui 5 anos o quanto isso exatamente tomara né o médico que atendeu minha mãe depois o doutor Fábio Cater olha que mundo pequeno ele foi meu preceptor na enfermaria de clínica médica eu olhei para ele ele olhou para mim e falou Paulinho falei Fábio que coisa que é o destino ele virou para mim e falou assim tua mãe está curada o João tirou tudo que precisava tirar a gente vai ter que fazer químio porque a gente achou um linfonodo aqui que não está legal então a gente vai ter que fazer uma químio preventiva uma rádio preventiva mas cara tua mãe está curada então isso é a possibilidade da robótica a tecnologia ela serve para essas coisas imagina que a gente via eu via as mulheres que passavam por esses procedimentos internadas na enfermaria da ginecologia cara dias e dias sofrendo deitadas levantadas da cama cara 6 horas depois da minha mãe ser operada ela levantou para urinar sozinha aquilo no meu coração e eu sabia a angústia que eu estava passando porque a minha memória não era isso minha memória era completamente diferente medo do que ela ia passar porque eu sabia o que minha mãe ia passar quer dizer eu tive uma experiência de o que minha mãe ia passar que cara eu me eu estava nervoso com isso e no entanto quando ela levantou ela falou não preciso fazer xixi eu estou bem puta que pariu aquilo lá é difícil saber tanta coisa a respeito de tanta coisa na área da saúde porque você começa sua cabecinha deve ser xixi morar nessa cabeça e a atualização não porque a boca é sua olha que bonito é seu beijinho é seu beijinho primeira lição de hoje foi tenha paciência segunda seja muito rápido no que você faça tramontina cortou ligeiro aqui corte rápido não sei se vai fazer outra pergunta mas dentro do que você falou Muzi essa coisa da tecnologia está andando muito rápido como vocês fazem os dois tanto na nutrição quanto nessas técnicas como vocês quais são as fontes para vocês estarem sempre sabendo a gente dá aula a gente dá aula a gente tem que estudar para dar aula é que às vezes as pessoas perguntam você pode dar uma aula dar aula eu posso mas você não pode arrumar um horário na agenda eu consigo a questão é que a gente passa uma semana estudando pesquisando para montar uma aula e não só isso também a gente se mantém estudando a gente nunca parou de estudar desde que a gente se formou a gente nunca parou de estudar eu acho que tem a curiosidade o que a gente chama de burning question e existe aquilo que é a oportunidade que é cara toda vez que alguém me convida para dar uma aula de uma coisa que eu não trabalho diariamente no consultório eu falo puta que legal vou estudar isso daqui é uma oportunidade maravilhosa porque você consegue correlacionar com aquilo que você faz e a questão que vem tem o conhecimento e tem a sabedoria profissional se você quando você tem experiência o que acaba acontecendo é que esse conhecimento ele é assimilado ele é correlacionado com aquilo com o seu rol de habilidades e isso é uma questão de maturidade profissional que melhora a cada ano então eu fico feliz porque eu sei que eu nunca vou saber mais daquilo que eu vou saber daqui um mês por exemplo daqui dois meses e você vai montando quebra-cabeças assim sabe eu já sei disso eu sei a base eu sei a fisiologia disso que encaixa aqui que é novo e estudar tanto eu quanto ele a gente nunca eu falo na área da saúde que eu me perguntei eu quero ir para a área da saúde você tem alguma dica que hoje em dia tem muito fala a dica é amar estudar qual que é o nível vai precisar fazer para o resto da vida que muda muito rápido ou então qual que é o nível da sua curiosidade se você não for uma pessoa curiosa que se interessa para as coisas cara talvez não seja uma boa na época que eu entrei na faculdade o conhecimento ele dobrava a cada quatro anos quando a Roberta ela terminou a nutrição quanto que era essa taxa já na verdade a cada dez dias você tinha uma novidade na área da ciência exatamente tanto que medicina do estilo de vida todo o curso que foi feito em Harvard tudo isso começou por conta da saúde mental dos estudantes é opa imagina a velocidade das informações e o quanto você estuda 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 e a certeza que a gente tem é que a gente não sabe tudo e que vai ser impossível saber vivendo uma vida estudando e que na minha época já era difícil porque imagina que quando eu me formasse eu já estaria desatualizado em dois anos hoje se você não estudar daqui dez dias você já está desatualizado está muito desatualizado mas aí que está é a diferença de conhecimento e sabedoria conhecimento tomate é uma fruta e sabedoria é salada tá e isso é uma coisa que o trabalho você come com alface não na salada de frutas então a verdade é que assim por isso que sempre o profissional sênior ele vai ser importante sempre o estágio vai ser importante sempre você seguir um profissional vai ser importante essa é a minha preocupação do Interligas Rogério a gente vive a vida é pra frente sabe existe uma necessidade que não é nem uma nobreza é um pragmatismo em saber que as pessoas que vêm depois de você elas tem que te superar só que elas só vão te superar com a sua ajuda porque se ela tiver que chegar onde você chegou fazendo o que você fez ela vai perder 40 anos é com a ajuda de todos os profissionais você passa o bastão e fala daqui você tem que correr pra lá é você tem que ir além do que eu fui porque não vai eu né eu topo sabe e todos nós no Interligas né os sete professores que hoje formam no Interligas a combinação nossa é essa noção desse pragmatismo e de que a responsabilidade pro nosso aluno que é o seguinte eu tô te entregando uma coisa que eu demorei 20 anos pra aprender só que você tem uma obrigação você tem que me passar em menos de 20 anos você tem que melhorar o que eu aprendi é essa é a responsabilidade essa é a troca melhor o que eu sei verdade porque ninguém sabe de tudo sempre né evidentemente eu acho que em determinado momento meus professores eles continuam sendo meus professores porque eles são guias maravilhosos e eles tem uma sabedoria que é uma coisa que transcende aquilo que é o conhecimento qualquer problema que você entrega pra eles eles respiram vamos resolver agora aquilo que a gente tenta trazer pros nossos alunos é exatamente isso é essa responsabilidade é o que a gente gostaria que todo mundo que tá numa graduação hoje na ciência da saúde ela tivesse e eu falo ciência da saúde porque é o que eu faço né eu não vou falar de engenharia de direito não eu sei de as matérias médicas né daquilo que se relaciona com cuidado com paciente seja ela a forma que for né eu gostaria muito de enxergar isso eu tenho esperança disso e eu sei que se eu não participar desse movimento pode ser que isso não aconteça faz sentido e coisas assim meio de filme de ficção científica assim de substituir órgão por por escultura 3D né impressão 3D impressão de órgão tá muito longe isso ainda não você já tem cultura de tecidos né o que que eu acredito né você sabe que o que difere né a mágica da tecnologia é o seu conhecimento se você se a tecnologia é muito avançada esse conhecimento é baixo você vai achar aquilo magia é mágica né eu por exemplo eu acho que isso é magia de verdade às vezes eu acho também eu já cansei de desmontar brinquedo meu né e tentar ver o que tinha dentro e falar cara como é que isso faz como tirar foto simples assim agora o que que eu acredito eu acredito que a medicina em algum momento vai ser genética e biologia molecular a gente vê isso muito na endocrinologia endocrinologia hoje eu acredito que é a matéria média que mais evolui a quantidade de droga que é lançada pra tratar as coisas é uma coisa impressionante você tem drogas pra emagrecimento pra diabetes pra você tem drogas baseadas em em mundo mediadores né em anticorpos monoclonais pra tratar coisas que é uma coisa fabulosa a gente tá tendo esse avanço porque a gente tá descobrindo substâncias novas as duas coisas porque você tá fazendo mais diagnóstico porque você tá entendendo mais de fisiopatologia porque as suas ferramentas melhoraram né o nível de diagnóstico né já não é uma curiosidade se você pegar por exemplo em em 2000 em 2007 por exemplo você começou a conhecer o que era a fisiopatologia da fome que em 1995 não se fazia ideia então o pessoal falava assim ah mas como é que se relaciona o núcleo arqueado em 95 ninguém sabia em 2007 em 2008 o cara falou ah tá aqui bom mas por que que é importante você saber a fisiopatologia da fome núcleo arqueado trato solitário ponk cart neuropeptídeo y agute por quê porque quando você conhece isso você sabe a droga que vai atingir ali opa olha conheço o núcleo solitário o trato solitário olha uma coisa que mexa nisso né pode funcionar pra diminuir a fome o que que mexe nisso no organismo GLP1 pô então vamos criar uma droga que é um análogo de GLP1 pumba liraglutida semaglutida fora toda a evolução que a gente tem né de a evolução digital mesmo hoje em dia você engole um comprimido que vai lá e desce seu trato gastrointestinal e você vasculha todo seu trato gastrointestinal como uma como se fosse uma endoscopia uma câmera é nossa eu sabia disso quanto que você pode observar e nanotecnologia tem alguma coisa já então e aí que isso é nanotecnologia não não isso é ainda é a escala que você trabalha né mas aí eu tava te falando né porque que eu acho que vai ser biologia molecular e genética porque por exemplo a gente conheceu o gen só que a gente não sabe tratar nada de gen então quando quando teve aquela aquela revelação que mapeamos o código genético eu falei pronto agora então mapear o código genético não significa que você consiga reconstruir ele a história é a seguinte ó descobri que a terra é redonda ótimo chega no polo norte é outra aventura é um papo completamente diferente sei como funciona o que que a gente tá fazendo agora a gente mapeou sabe então o que que a gente tá fazendo nem essa resposta eu ou o Paulo a gente é capaz de falar tudo que a gente tá fazendo porque a gente teria que baixar em todas as plataformas né que existem de pesquisa científica todos os clinical trials que estão acontecendo nesse momento exatamente são milhões são milhares cada cientista em um lugar do mundo tá estudando identificar uma coisinha que às vezes é desse tamanho você não vai fazer nada com aquilo mas é a partir daquilo que uma tecnologia é construída e quando tiver tudo isso conhecido provavelmente a gente vai ter drogas que fazem isso eu acredito que sim uns 500 anos talvez né a gente não vai ver isso a gente o ser humano 10, 20 anos não é Vilela porque é muita sabe existe muita muita coisa envolvida não é só a descoberta são barreiras tecnológicas e éticas e a bioética então tem toda uma questão tem um tempo né exato tem que ser seguro tem que ser seguro vamos pegar esse vamos pegar por exemplo esse mote da impressão de órgãos né isso aparentemente se caminha pra se criar uma tecnologia que faça isso o ser humano vai ser virtualmente imortal é por quê? porque teve problema no coração? troca teve problema no fico? troca cérebro então só que aí cérebro o que que acontece? você tem que entender o que que são as doenças degenerativas quando entender completamente o que são as doenças degenerativas salvou o cérebro você vai ter um ser humano que vive quanto? 200, 300 anos e aí tem uma questão tudo que você construiu como que você põe as memórias nesse cérebro é eu assisti um filme como você vai ser você? você precisa das suas memórias dos seus comportamentos das suas experiências sabe que existe um rumor que hoje os caras donos das big techs então bezos essa galera investe uma grana enorme em entender o que são esses mecanismos que podem trazer longevidade ou prolongamento da vida porra o cara tem 300 bilhões vou ter que morrer com 90 anos não quero eu quero ter mais tempo pra gastar exatamente eu quero potorrar tudo isso vai demorar demais eu vou morrer antes não vou mas assim tirando a brincadeira os caras pensam nisso e que e que que é o próximo passo quando você tem quase que metade do mundo na sua mão é a imortalidade é você viver tempo suficiente pra você poder entender isso daí e poder ajustar se você parar pra pensar o que que foi a evolução do ser humano em relação a longevidade desde o período das cavernas é uma caca né porque o ser humano vivia 20 a 30 anos hoje a gente vive na média da população mundial 70 né vamos falar de média né então que seja 80 mas você vivia 30 anos você passou por 80 você malemado o brú quanto tempo demora da gente chegar dos 80 aos 160 será que são mais 50 mil anos mais 100 mil anos então se eu falo pra você uma estimativa de 300 400 500 anos né o que que é o fator limitante é ontem é nada é agora é que também a velocidade mas a velocidade que a gente descobre coisas também mudou né então por isso que não são mais mil 100 mil anos a capacidade de processamento muda tudo né sim esse filme aí que eu vi na Apple chama canto do sismo é assim o cara tá com uma doença terminal ele teria se ele fizesse os exames ele poderia ter curado isso porque a gente tá falando de um futuro como ele não fez nada descobriu não tem jeito vai morrer aí os caras constroem um clone faz um clone dele perfeito e aí ele transfere as memórias dele pra esse cara faz um download um download exatamente nossa só que aí é aquele negócio esse filme tá passando tá no Apple tá na Apple Apple Plus alguma coisa assim e aí ele imagina ele não conta pra mulher e pros filhos e esse cara vai ser ele saudável viver durante muito tempo e esse cara vai morrer e ele vê esse cara tomando o lugar dele na família que tem exatamente é ele é uma cópia dele perfeita até com as memórias com tudo mas é esse dilema do cara ficar apegado a quem ele é e putz é outro cara que vai ter uma vivência que eu não vou participar que é a audácia nossa é o que a gente tá criando e que é uma discussão terrível que é quem é você então tem tudo isso quem é você são suas memórias exato seu pensamento é a sua consciência é o seu cérebro será que você é um trocado de cérebro ou um troco de pessoa porque não é difícil a gente imaginar que um dia a gente vai replicar o nosso cérebro em outro lugar mas esse sou eu esse novo cérebro exato tem um filme acho que do Ken Reeves que fala disso que é toda vez que você bate aqui eu quero chegar tá bom mas é você amor eu sei que sou eu mas por isso tem um filme do Ken Reeves e tem um filme daquele outro cara que eu gosto do cara que é o Pirata dos Caribe como é que chama ele Johnny Depp que é justamente isso ele passa o que é a consciência dele pro computador mas aquilo não é a consequência real pelo menos você vê no filme você vê na verdade um algoritmo uma imagem de consciência e aí o que eu penso na verdade quando eu observo essas coisas é justamente discutir o que é você quem é você é aquilo que a gente está falando é a nossa consciência é o nosso cérebro é um órgão específico descobriu? seria o Copias pode ser eu acho que é isso aí de volta à vida exatamente o Copias ele faz cópia acho que da família dele dá uma olhada qual é o eu acho que é o navio de Teseu ou o barco de Teseu você já sabe disso que o pessoal usa como exemplo que é eu já ouvi o que? é o barco de Teseu que é o barco de Teseu é um barco que eles vão ele sai e volta e sempre quando ele volta eles trocam alguma parte do barco que está danificada ou se perdeu então com o tempo eles vão trocando todas as madeiras tudo e o barco é o outro aí a questão é se continua sendo o barco de Teseu ou não aí a coisa complica mais imagina que eles só não trocaram isso como eles pegaram todas essas partes e montaram outro navio qual que é o barco de Teseu é esse ou aquele feito com as peças antigas você percebe que a gente vai ter que começar a assistir filme em algum momento isso tem que acontecer na minha vida a gente vai ter que começar a assistir esses filmes todos aí eu quero uma lista tem uma série chamada ruptura também que era loucura então pronto o Vilela vai me mandar acabando esse aqui porque daí a gente já sabe eu faço isso para minha mãe tem aquela Altered Carbon Altered Carbon a gente assistiu primeiro não mas esse do ruptura é louco é um chip que você coloca e instala na sua mente alguma coisa traumática aconteceu na vida daquela pessoa que ela não consegue conviver com aquilo então ela entra no trabalho corta a memória dela e aquele é um novo indivíduo é como se fosse uma criança adulta lá dentro então durante o trabalho dela lá ela não tem nenhuma memória externa e quando ela sai da empresa ela não tem nada de memória lá dentro ou seja tem uma vida lá que está construindo dia a dia dia zero e fora de lá é a vida normal dele cara é muito louco isso daí eu preciso de todos esses nomes para a gente começar só Black Mirror cada viagem do Black Mirror que tinha cada episódio a gente já assistiu meio e dormiu o Black Mirror é esse daqui esse é o espelho preto exato e que é curiosíssimo as pessoas elas adquiriram novas identidades à medida que elas têm novos comportamentos ninguém age na vida real física aqui do jeito que é imagina as coisas que as pessoas falam imagina se tivesse mal criadinho na minha época de criança nossa na mesa alguém é mas você mas não lá no negócio ele se sente no direito de falar ninguém tocava uma campanha na sua casa e falava eu quero dizer o que eu penso sobre você verdade não você vai escutar agora eu vim aqui para te dizer eu vim aqui só para te dizer se fosse na escola era a sala da tia Guelph meu senta que vai ter dona Helena cara que coisa né diretora de escola tem nome de diretora de escola é dona Helena Maria Helena dona Helena né na minha era tia Guelph tia Guelph ela olhava para a gente ela levantava as sobrancelhas e falava e desse tamanhinho a diretoria morria de medo ela subia no negócio assim dona Helena eu lembro dela perfeitamente sala da diretoria uma vez eu fui frequentaram pra caramba eu frequentei a sala da diretoria eu pisei no piche no caminho para a escola eu nem sei se a dona Helena é viva ainda eu acho que não faz muito tempo fala Lenin você queria falar alguma coisa tem uma pergunta da Sheila Trindade que ela fala o seguinte boa noite a todos gostaria de perguntar para a Roberta o meu filho ele é autista e tem 4 anos há um tipo de alimentação adequada para ajudar no desenvolvimento dele como é o nome dela Sheila Trindade Sheila a verdade é que assim existe uma alimentação que pode vir a beneficiar na verdade alguns aspectos de crianças com transtorno que estão no espectro autista na verdade a única questão que a gente precisa observar é que existe uma tendência também dessas crianças a uma maior seletividade alimentar então normalmente pela questão do conforto até o que ela já reconhece o que ela se sente segura a rotina cores específicas podem trazer textura então a gente não tem ainda um existem muitos estudos a gente caminha para esse lugar para esse momento em que a gente vai poder dizer será que determinados alimentos podem ajudar ou não mas hoje o que a gente sabe é que existe a necessidade de uma entrega de aporte nutricional grande e que a gente precisa arrumar formas de entregar em texturas que são possíveis para essas crianças porque muitas vezes existe um transtorno sensorial dessa alimentação se não houver nenhum transtorno sensorial então se o seu filho ele não tem nenhum incômodo com a textura do alimento na boca se ele foi uma criança que durante a introdução alimentar aceitou todos os alimentos é muito mais fácil a gente colocar ali uma dieta que seja uma dieta equilibrada o que a gente sabe é que uma dieta equilibrada que uma dieta que prevaleça trabalhando um equilíbrio de microbiota intestinal é importante porque existem muitas alterações de microbiota intestinal também mas não existe uma dieta específica como por exemplo uma dieta cetogênica uma dieta ainda não temos uma dieta que é uma dieta que pode beneficiar o que a gente sabe é que equilíbrio alimentar pode beneficiar mas que a gente vai trabalhar sempre com o limite e a possibilidade dessa criança no que tange a seletividade no que tange a aceitação de texturas e de enfrentamento desses alimentos e desse momento alimentar muito se falou há pouco tempo de exclusão de glúten exclusão de lactose exclusão muitas pessoas falam a respeito disso mas o que a gente sabe é que existem crianças dentro desse espectro autista que tem intolerância à lactose nesses casos essencial que retire para benefício da microbiota intestinal existem crianças que também são celíacas a gente vai tirar o glúten mas no caso da criança não tem uma intolerância não tem uma alergia simplesmente o seletivo que a gente vai trabalhar é aumento de diversidade alimentar aumento de fibra redução de açúcares e é um processo que precisa ser feito aos poucos normalmente com além da nutricionista um terapeuta para a aceitação desses novos alimentos e a Jennifer Alvarez você inventou esse nome não existe uma pessoa chamada Jennifer Alvarez chique olha o Diana olha o Diana e ainda é Alvarez que é é mexicana é meio J-Lo é J-Lo ela está perguntando o seguinte tem o tireoide de tireoide de Hashimoto exatamente ela está tendo dificuldades em emagrecer e dificuldades em achar profissionais na cidade dela está pedindo uma dica o que que é a tireoide de Hashimoto é uma inflamação da tireoide que acontece por imunomediação por produção de anticorpo e é uma doença inflamatória autoimune e aí o que acontece é que você tem você tem alternâncias de fases você pode ter uma fase de hipertireoidismo de destruição de de ácidos celulares e você pode ter uma fase a fase que a gente mais observa é na fase do diagnóstico mais tardio na fase de hipotireoidismo quando a tireoide ela funciona menos mas o problema é que quando a doença está em atividade ela faz ela dá uma série de sintomas que as pessoas elas costumam reconhecer como por exemplo a unha quebradiça ressecamento da pele queda de cabelo e o problema é que a forma que você se alimenta tem muita relação com a função tireoidiana a função tireoidiana ela é ajustada principalmente pela quantidade de energia que chega ao nosso corpo então quando você come por exemplo e por isso que a gente precisa de todos os grupos alimentares proteínas carboidratos e gorduras proteínas elas cuidam da produção de TSH no cérebro nos núcleos paraventriculares você depende de carboidrato para fazer funcionar uma enzima que chama de odinase tipo 2 que faz com que você tenha a transformação de T4 em T3 livre que é o hormônio atuador e você depende de gordura para fazer você funcionar receptor tipo TGR5 que é receptor de ácido bilidear que também transforma T4 em T3 no fígado isso quer dizer o que que se você tiver qualquer alteração alimentar você acaba tendo uma alteração tiroidiana e que o que precisa ser feito normalmente quando você tem uma condição assim você tem que ter um endocrinologista que é um médico apropriado para tratar disso é uma doença endocrina então faz sentido você ter um endocrinologista por mais simples que um hipotiroidismo ele possa parecer porque não é só dar um remedinho todo dia e você precisa ter um nutricionista para você acompanhar isso quando você tem um hipertiroidismo a presença do nutricionista é mais importante ainda por quê? porque no caso do hipertiroidismo o reganho de peso é gigantesco e a velocidade é muito grande então se você não tem um nutricionista para fazer esse ajuste junto com o endocrino nessa fase de recuperação o que você tem é justamente esses quadros que as pessoas confundem ah, eu engordei por causa da tireoide não, você engordou por causa do seu comportamento alimentar quando sua tireoide ela está funcionando demais você não tem saciedade uma das coisas que faz com que você tenha saciedade é justamente a produção de TSH mas e quando você tem um hipotiroidismo e o TSH está alto teoricamente você teria até muita saciedade esse que é o problema quando o TSH ele é tão alto você tem aversão ao alimento típico arroz feijão carne salada a única coisa que você consegue comer é o que? doce chocolate fritura energia rápida e aí o que acontece se você der tempo suficiente dessa condição evoluir você transforma o que é essa alteração alimentar causada por uma modificação da função tireoide na central num hábito alimentar a pessoa vai só se alimentar disso e isso é o que vai fazer com que ela ganhe peso e portanto o que você tem você tem que o ganho de peso da pessoa ela não é por uma disfunção glandular à medida que existe uma alteração do hormônio que vai fazer ela engordar e sim do comportamento alimentar que está associado àquela alteração por exemplo aumento de cansaço também é muito comum a gente ouvir as pessoas buscarem no consultório assim ó eu não estou conseguindo por exemplo comer direito ou perder peso e ela fala porque eu tenho devo ter um problema de tireoide é muito comum e na verdade a tireoide traz determinados determinadas né essa esse problema pode trazer determinados comportamentos que alteram comportamentos alimentares que levam ao ganho de peso ou que a pessoa acaba associando uma coisa direta a causalidade e efeito né o ideal seria tratar a tireoide e tratar a alimentação né são coisas diferentes porque as vezes a pessoa com a tireoide tratada ela vai passar a manter o que é essa alimentação que ela que ela aprendeu isso aqui é uma coisa que por exemplo está acontecendo o pessoal hoje que está usando medicamento para emagrecer sem receita médica porque você vai na farmácia você compra o Zempic você compra a victosa né essa pessoa ela apresenta a mesma coisa você mostra pra ela carne frango arroz feijão verdura ela não consegue comer ai não consigo eu estou sensação de cheia só que ela consegue comer alimento super palatável hiper palatável ela vai comer o pastel ela vai comer a coxinha ela vai comer o salgadinho ela vai comer o açúcar ela vai comer o doce ela vai comer o chocolate e aí ela fala assim nossa mas eu estou tomando a medicação e eu não estou emagrecendo eu estou engordando por quê? porque ela não consegue comer o que ela deveria que é uma alimentação de alto volume e de baixa densidade calórica e passa a comer uma alimentação de baixo volume mas alta densidade calórica por quê? porque essa alimentação é muito mais fácil ser hiper palatável e ela não consegue reconhecer esse padrão mas é só como um negocinho então só que você come um negocinho então a caloria é desse tamanho o coração pastelzão chocolatão então é aquela história mas eu como fit eu como pasta de amendoim quanto você come de pasta de amendoim? vai um pote por dia você está metendo 6 mil calorias para dentro cada 100 gramas de pasta de amendoim são 6 mil calorias para dentro é muita coisa então não dá aliás, perdão são 600 quilocalorias um potinho tem mais ou menos 300 a 500 gramas então quando você come um potinho por dia que seja aí o meu lanche é um substituidor do doce cara, você vai se fazer essa substituição de doce você está comendo 3 mil calorias em pasta de amendoim sendo que tua dieta às vezes para você para o teu gasto basal mais o teu exercício vai ter lá 2.400 2.500 você está comendo uma dieta hipercalórica fora o resto que você está comendo então precisa dessa por isso que a gente fala tanto na internet precisa ter essa percepção para a pessoa para falar para ela escuta não é fit isso é comida não dá para você seguir o que você está vendo na rede você tem que olhar o que é a pessoa mas cabe pasta de amendoim na dieta o seu nutricionista vai fazer caber isso é o trabalho dele você não vai conseguir isso de dica é se você não tiver uma dieta para alteração de peso na verdade tudo cabe mas as quantidades precisam ser muito bem observadas não é é quantidade eu estou desligando o cérebro já sem comida de verdade eu estou aqui no momento que meu cérebro já não está conectando as sinapses vamos pedir uma pizza a gente falando de comida aqui eu estou sem comer faz muito tempo vocês vão comer o que porque agora 11 horas e 13 minha marmita está aí você quer ver quero mostra para a gente ele trouxe a marmitinha mas você também vai na marmita não eu não trouxe a minha marmita você tem uma marmita também eu geralmente consigo comer no restaurante do prédio onde eu trabalho mas geralmente eu faço duas refeições que eu levo de casa entre as consultas da manhã e entre as consultas da tarde hoje eu não consegui fazer porque eu gravei eu gravei a tarde inteira acabou a gravação eu vim direto e você todo dia sai olha só sem sinapses cerebrais por conta da alimentação por isso que eu estou aqui pegando você tem que entender uma coisa a comida que você não carrega na sua bolsa você carrega na sua barriga faz sentido ah eu tenho barriga porque você não come ó está aqui frango desfiado purê de abóbora dá para ver aqui ó saladinha saladinha caseirinha mas isso daqui é uma refeição completa isso é uma refeição frango, arroz branco feijão ele faz tipo várias então mas por que tantas porque ele come nove vezes nove vezes ao dia não eu como seis é fora que ele comeu em casa lembra o feijão é que se eu ficar acordado eu vou comendo vai comendo né caramba e o pessoal acha que falada o que mais não aqui já deu só uma colherzinha que tem alguma coisa para comer né fala Lene aqui foi foi agradecer demais vocês fiquem à vontade de comer aí agora vamos ter comido antes de ir embora chegar embora é pô Muzi e Roberto vocês são sócios daqui já qualquer momento podemos voltar obrigado demais gosto demais de vocês o Muzi para quem não sabe está me ajudando hipotereodismo gordura no fígado e pré-diabetes você é um danado eu sou um danado mas eu estou tomando aquela medicação tudo mais agora a gente precisa fazer os exames para rever eu fiz um exame aí você falou que tinha diminuído e mudou a dose e agora mais uma agora sim e agora é o chocolate vou conversar com a Mari falar Mari segue firme segue firme coloca pimenta no chocolate ela foi por 60% agora coloca pimenta pega um cocôzinho nossa Mari está horrível está vendo é o novo chocolate chocolate virou isso não faça isso mas obrigado demais tem algum recado alguma coisa que vocês acham que faltou alguma imagina faltou falar porque a Roberta ele está com sorte que eu estou assim no código baixo de estar sem me alimentar que eu não vou responder nada são oito minutos chamando a Roberta sem podcast oito minutos seguidos e morar a Roberta três vezes vai Roberta 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 mas nada vai ser melhor do que o meu corte achando que eu estava levando um choque quando toda a luz caiu esse corte eu mesmo eu vou fazer questão de eu mesma colocar eu não sei onde estava a câmera vamos combinar a gente mesmo colocar o corte para a gente se zoar primeiro é mais tranquilo valeu gente valeu demais valeu tchau